Vá Bem no Enem, oferecimento SEVE Colégio, feito por mãos, corações e inteligências. Bom dia, galera de casa! Sabadou com o programa Vá Bem no Enem, uma parceria da TV Cidade Verde com SEVE Colégio, SEVE CPC Vestibulares. Hoje o dia será dedicado a linguagens e redação. E galera, preste atenção, o trio que a gente trouxe aqui hoje é fantástico. Professor Alex Romero, Professor Juscelino Aquino e ela, Fernanda Castro. Galera, a ideia é a gente pegar linguagens e redação de uma maneira mais leve, como a gente já faz nas nossas revisões, sobretudo na revisão Enem on Fire. Vou falar nela quarta-feira agora, dia 30, e também na outra quarta, dia 6 de novembro, nós teremos as edições 3 e 4 do Enem on Fire aqui de Terezinha. Mas ó, novidade, anote aí, dia 28 agora, em Parnaíba, teremos o Enem on Fire em Parnaíba. E uma surpresa, lá em Parnaíba é grátis, tá bom? Aqui em Terezinha, se você ainda não comprou seu ingresso, compre no site servecpc.com.br. E pra começar o programa, eu queria chamar o meu amigo, uma linda das linguagens, meu amigo Alex Romero. Palmas aí, quem tá em casa pode bater palmas também, turma. Palmas, 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 pessoal, e aí? Seja bem-vindo. Chamar também meu amigo Juscelino Aquino. Seja bem-vindo, cara. Beleza. E ela, ela, ela quem? Fernanda Castro. Olá, bom dia, bom dia, bom sábado a todos. Galera, eu quero começar com você, Alex. Bora. Eu quero saber o que é que a galera que tá em casa pode esperar do programa de hoje. Pode esperar muita informação, muita dica importante e, claro, desde já, muito axé. Muita gratidão pra que vocês tenham excelente prova, dias 3 e 10 de novembro. Porque a essa altura, a galera já tá consultando o local de prova. Vou dar dicas sobre isso também. Pensa que isso não é importante, a parte técnica? É sim, pessoal. Com certeza. E o Talino? Trouxemos hoje as melhores dicas. Hoje com essa equipe aqui não tem como, né? As melhores dicas pra prova, pra quem vai fazer, é aqui com a gente. Com certeza. Fernandinha? Ai, tô feliz demais com esse convite. Gente, olha, bom dia. Estamos na área e hoje o que vai ter de dicas? Você não tá entendendo. Primeiro que eu vou analisar um texto, nota mil, dos bons, viu? O que eu trouxe foi coisa boa pra você se espelhar. Vou dar aquela revisada nas competências e vou trazer também o que vocês querem. O que é que vocês querem? Os temas mais prováveis. Porque o aluno que... No dia de espera, você não faz isso pro TikTok, não. Assista esse programa que eu lhe mostro, viu? Fernandinha, tu falou assim, vou trazer novidade. Não. Você trazer coisa boa nunca será novidade. Pronto. Beleza? Aí eu vou ter que concordar, se concordar. Pode se meter também na regação ou não? Deve. Eu também queria. Eu também queria. Eu posso me meter em linguagem? Fica à vontade. Eu tenho uma dica também em linguagem. Tem o tal de repertório cultural aqui que a gente tá ligado, hein? Obrigado. Eu tô pra falar aqui de literatura, de arte, quem sabe? Eu vou usá-los. Vou usá-los. Galera, vão ser dito. Três feras. Eu queria fazer o seguinte. Eu vou aproveitá-los. Eu queria fazer o seguinte. Agora eu queria todo mundo aqui na televisão pra gente fazer o raio-x, né? O raio-x da prova de linguagens e também de redação. Eu vou até sair porque eu quero que você, o Juscelino e a Fernandinha fiquem bem à vontade quanto a isso. Deixa comigo, galera. Trouxe aqui pra vocês, mapeando aí, desde 2009 até o ano passado, 2023, né? Todos os conteúdos abordados na prova de linguagens, pessoal. Grafuzinho até colorido, chique, pra ficar fácil pra você que tá aí em casa, sabatando aí com a gente. Olha só, pessoal. Claro, é óbvio. Então, vocês já sabem muito bem que a prova do Enem tem um viés muito mais interpretativo. Mas quando é que eu vou diferenciar quando é interpretação de texto e quando é literatura? Porque sem literatura eu vou ler o texto, Juscelino, e eu vou ter que interpretar também. É aí que você vai entender a parada agora, pessoal. Então, aqui eu dividi por conteúdos. Você sabe também que tem as chamadas competências, né? A interpretação de texto, ela tá principalmente na competência 7, que, aliás, ainda hoje, falaremos de um tópico importante dela, que é a intertextualidade, que está aqui. Colocar até de forma separada o número de questões também, tá? Claro, pessoal. Mais de 400 questões. Lembrando que se eu somar aí vai dar mais de 2 mil itens, ou 2 mil questões, quando eu pego em 2009, 2023. Porque você sabe, teve primeira aplicação, teve segunda aplicação, teve um ano, em 2014, foram três provas do Enem, por problemas, alguns estádios, teve que ter outra prova em si, tá? Então, aqui eu tenho um viés mais interpretativo. Isso faz com que você, aluno, tenha que tomar um cuidado, né? A interpretação não tem um conteúdo, sabe? Vou dar aula, vou fazer o texto. Você vai, na verdade, treinar textos, vai dar estratégias, porque não tem um conteúdo em si, claro. Você vai analisar o discurso, vai entender o que é o narrador, primeira, terceira pessoa, isso vai ajudar. Entender a textualidade, isso vai ajudar. Mas interpretação de texto, pessoal, é prática. E é prática que envolve leitura e você fazer questões. É o que domina a prova ainda. Eu digo sempre, isso pode ser bom e pode ser ruim, porque o aluno que tem uma facilidade de interpretação, obviamente, ele está na frente. Ainda mais numa prova que é cansativa, em que você vai ter 45 textos, 45 gêneros textuais na prova. Muita fala de gêneros está bem aqui também como o terceiro assunto mais colocado, mas bem trabalhado na prova, ou em quantidade, melhor dizendo. Mas de interpretação, o que eu chamo é a interpretação pura e simples. Eu vou colocar um texto lá, seja uma notícia, seja uma reportagem, ou um gráfico para analisar, ou mesmo um texto literário no qual não interessa o autor, ou a obra, ou a fonte, e sim a mera interpretação dele. Isso é o que eu considero a questão raiz de interpretação de texto. Pode ser texto fácil, pode ser texto difícil. Como é que está o tamanho da prova? Bom, pessoal, ao longo do tempo, o Enem foi também modificando. Você põe uma prova de 2009 de linguagem e comparar com o ano passado... Ah, 2015, desculpa aí. 2015? Foi a mais extensa. Já foi a mais extensa da história. O pessoal está reclamando hoje. Meu Deus, achei a prova longa. Ah, pois faça de 2015, 2009, para vocês terem uma olhada. Então você tinha texto que era uma coluna inteira. Ninguém quer extremo na prova, né? Em 2015 e 2023, né? Então, dois opostos, né? Aí você tem quais tipos de texto? Você tem, às vezes, dois, três parágrafos? Eu digo sempre, quem não tem habilidade de interpretar, quando chega no terceiro parágrafo, já não lembra mais o que leu no primeiro. Aí vai ter problema. Está aí a dica mais infalível de todas e óbvia. Começar lendo o enunciado. É coincidência ou não, Juscelino? Mas grande parte das questões que tem mais de três parágrafos, um texto que tenha mais de três parágrafos, coincidentemente ou não, eu acho que não é coincidência, né? As respostas, elas concentram-se ali no último parágrafo, né? Bem no final. Aí, lógico, vai ter que ler o texto todo, você tem que entender a lógica, a coerência semântica do texto em si. Eu vou para a literatura agora, meu querido, porque está bem aqui, ó. É a segunda abordagem. O que eu considero literatura aqui, Juscelino, que você também considera, é aí, sim, você avaliar o contexto em que ela foi publicada, na habilidade 15. O enunciado já vem dizendo, considerando o contexto de publicação nos anos 70, dessa obra, blá, blá, blá. Então, veja, você vai analisar o texto, mas você vai precisar do contexto para responder. Também considera uma questão literária, quando ele coloca lá um poema, por exemplo, do Cruz de Sousa, e ele vai dizer que, considerando as temáticas simbolistas, você vai ter que ler nessa perspectiva. Isso é uma questão de conteúdo, mas claro que tem um verbo interpretativo, por isso tem a diferença aqui. Mas, Juscelino, por que o modernismo domina tanto, hein? Estatisticamente, isso é olhando no retrovisor. O aluno, no final, nesse período agora, fica, professor, vou estudar romandismo e modernismo, que é o que a prova mais cobra. Isso, calma aí. Calma. Vai que tem uma questão difícil de barroco. Eu já ia falar sobre questões difíceis, e você precisa saber disso. Olhando no retrovisor, que é uma... Eu não tenho como prever o futuro, mas tenho como olhar para o passado e fazer um mapeamento. Olhando para isso, eu tenho o romantismo, sim, estatisticamente, é o conteúdo mais cobrado. Modernismo. Modernismo está nessa lista dos mais cobrados também, mas é claro que você não vai ficar por aí, em literatura. Nas interpretações de texto, Alex, tem uma ferramenta que o aluno não pode desarmar. Ele tem que estar com o conteúdo afiado, figuras de linguagem. Está aqui. Ah. Vai aparecer aqui, já, já. Está ali no final. Claro que eu tenho que fazer uma combinação dessas ferramentas para executar, para fazer, para executar uma questão de literatura. Por exemplo, não dá para imaginar eu estar diante de uma questão de barroco e não saber o que é antítese. Não. É apanhar desse jeito aí. Igual o paradoxo também. Eu falei que está aqui. Aqui eu coloquei os blocos de temas. Isso aqui é gráfico, pesquisado, pessoal. Claro que pode ter aqui algum assunto, mas todos os assuntos estão contemplados. Figuras de linguagem, na verdade, está aqui dentro de literatura como recurso expressivo. Tá? O Uri falou. Imaginar eu estudar simbolismo sem saber a sinestesia. Não vai entender. Imaginar eu diante de uma questão de um machado de Assis e ficar uma ironia. Eu não sabia diferenciar uma ironia de um eufemismo. Então, é a hora de você usar. Eu digo sempre, é aquele assunto, figuras de linguagem, função da linguagem, que ele vai estar na prova. De um jeito ou de outro, ele vai estar adiabrido de alguma forma. Gêneros textuais, não vou falar disso, porque tem uns gêneros textuais literários, que ele vai falar daqui a pouco para vocês em uma questão, e tem uns não literários. Os não literários, eu vou comentar com vocês alguns tipos que são muito importantes, mas vou dar logo um spoiler. Gênero jornalístico, todo ano, desde 2009, nunca falhou. Especialmente o Gênero notícia, a gente vai ver já já a diferença. Olha aí as artes. Falei agora há pouco sobre questão fácil e difícil. Quando você olha, se eu ficar aqui na área, só cai mais modernismo, só vou estudar modernismo. É igual na arte. Cai muito mais arte contemporânea. Só vou estudar arte contemporânea. Espera aí, filho. Espera aí. Uma das questões mais difíceis de arte do ano passado foi sobre maneirismo. Não é contemporâneo, está lá atrás, perto do Barroco do Renascimento. Não é interseção. Não é interseção. Então, assim, não dá para você... Ah, porque eu vou focar mais nesse, porque cai mais. Beleza, beleza. Claro, você tem que dar... Mas você não pode esquecer que nesses assuntos que não caem tanto, vem lá uma questãozinha de um texto arcade da vida, de um texto parnasiano que não é escota tão cobrada assim, que pode ser aquela questão difícil. Lembre-se, acertar as questões difíceis é tão importante como não errar as faças. Porque é ela quem vai dar um upgrade na sua nota, quem vai fazer o seu TRI, dar uma subidinha lá. E essa diferençazinha, às vezes, a gente não quer pensar nisso. Eu vejo a classificação lá, a gente vê, às vezes, um aluno não está naquela vaga por décimos. São. E talvez tenha sido, na hora da lesão, uma questão dessa. Esse pequeno vacilo. Então, a gente tem que pensar que, literalmente, as vagas e os custos mais concorrentes são disputadas ponto a ponto. Daí a importância de acertar questões difíceis também, sem errar as faças, sempre é bom enfatizar isso, porque isso vai fazer diferenciação em relação ao seu concorrente direto, digamos assim. Em artes, eu digo sempre, raramente, sério, raramente em artes tem questão fácil. Por quê? Ao contrário dos outros aqui, Juscelino, minha querida, o Fernando, os outros têm texto para analisar. Claro que em artes eu tenho texto, só que é a imagem. Imagem também é texto. Não tem, é o verbal. E ele tem característica como cultural do texto. Só que você fica muito dependente do período da arte estudada. Isso que nas questões de arte já vem dizendo lá se é Renascimento, se é Contemporâneo, se é uma vanguarda europeia, se é um barroco, se é um pós-impressionismo. Porque a ideia do Enem não é ficar cobrando de ti autor e obra, ou muito menos autor e período a que ele está inserido. Então, as questões de arte exigem um pouco mais de você. Como eu disse, raramente são questões fáceis. Tá? Beleza? Agora aqui, variações linguísticas, muitas vezes usa-se o texto literário. Eu tenho várias vezes de texto literário uma escrita patativa da Saré, por exemplo. Competência número 8, frequente na prova, quase que é obrigatório. Até estranho é ter uma competência inteira para um conteúdo. Daí a valorização das variações linguísticas. É enorme. Ele vai trazer uma letra do MC, da Luiz Gonzaga, vai trazer o Racionais MC, vai trazer o Manuel de Barros para fazer, falar da variação linguística. O nome técnico nunca é cobrado. Já foi, mas é chato demais. Ainda bem que não está cobrando mais. Um negócio diatópica, diatópica. Não, mas o conceito é sempre presente. Sem dúvida. Aproveitar, Fernanda, aqui na redação. Vamos lá, vamos supor que no momento o candidato queira utilizar alguma expressão, uma gíria, para fazer um link com alguma informação. É verdade? Você só tem que usar as aspas e pronto? Olha, é importante, é importante sim. A gente utilizar, pelo amor de Deus, não vai colocar uma gíria no modo aleatório da sua vida, não. Aqui você tem que levar a sério, né? E eu quero puxar um ganchozinho rapidinho. Posso, Alex? Aproveito. A gente estava falando aí sobre esse texto não verbal, característica também de texto motivador, e aí você vai ter que utilizar a interpretação para saber como você vai utilizar vocês adoram um infográficozinho lá, né? Eles amam. E aí eu vou já deixar aqui para vocês uma questãozinha. Eu vou poder utilizar esse texto motivador? É claro que eu não vou dizer isso aqui no começo. Ah, segura aí. Você vai assistir até o final para saber se você pode ou não. Aliás, tem muitas dicas de geração até o final. Vai ter até um bate-papo que eu estou antecipando aqui, tal do repertório cultural. Porque Juscelino não tem muito repertório para falar da literatura ali. Eu também tenho algumas coisas da arte, então você vai ver que vai sair coisa boa aqui. Várias ações linguísticas. Mas eu me lembrei de uma coisa importante. Tem a 25, a habilidade 25, a 26 e a 27. É o uso da norma culta em situações sociais. A redação é um exemplo que tem que usar a norma culta. Confere? Confere. Totalmente. Totalmente norma culta. E aí é interessante que essa norma culta é tão cobrada que ela é uma competência, tá? Ela é a competência 1. E quando a gente fala da competência 1, nós falamos de poder apenas cometer dois desvios, somente uma falha na estrutura sintática. Então, quando a gente fala dessa habilidade, a gente chama também para o texto do Enem, para a nossa redação dessa competência número 1. É interessante que o nosso texto, a nossa prova de linguagens, ela consegue também dar um apoio na nossa redação. Tem um babado sobre isso daí. A velha pergunta, né? A velha pergunta. Beleza. Começa pela redação ou não? Segura, que a gente vai responder. Pessoal, linguagem corporal, educação física, tá? Também tem. Também tem. Funções da linguagem? Nunca vi 100. Todo ano tem lá funções da linguagem. Beleza? Intertextualidade, vamos lembrar hoje os velhos conceitos e vão diferenciá-los. Paráfrase e paródia. Por exemplo, o texto da redação é fundamental saber usar paráfrase. Você vai parafrasear interpretando o gráfico que tiver lá, um infográfico, um texto motivador, seja qual for. Na literatura, então, como pensar a literatura sem parar fazer paródia? O modernismo. Se você não tiver habituado com os conceitos, quando chegaram os modernistas que eles gostam das paródias, se você não tiver habituado... Primeira fase, então, Osvaldo, Mara Doraro, tira a onda. Vamos lá, tira a onda parodiando o romantismo. Semântica. Semântica é assim, duplo sentido, polissemia, cai na prova. Cuidado, por que semântica que tem a ver com o texto não está lá dentro das questões? Porque aqui eu vou comprar conteúdo. E aí ele falou em 2015, eu me lembrei de uma coisa, houve uma mudança de foco das provas de 2009 a 2015 ao modelo, 2016 já se tornou um outro viés, o tamanho ficou menor, acredite, ficou menor. Você quer que a prova é grande? Está menor, tá bom? E tem um pouco mais de conteúdo disso. Ah, tá, para passar, vou já passar. Claro, pode deixar. Análise linguística, progressão temática, na verdade, então a gramática da prova de linguagens, a gramática é gramática? É competência da professora lá, você tem que saber, análise linguística aqui, progressão temática, nocavocação pronominal, aí tem que saber também, por fim, novas tecnologias da informação, comunicação, o mundo tecnológico também tem conteúdo para trabalhar. Mas agora eu vou deixar aqui, meu querido, olha só, senhora Fernanda, se tem esse gráfico aqui, é uma questão gênera, ocorre de cinco questões, gêneros, mas você também tem coisas para falar sobre a redação, as suas temáticas em si, assuma que agora aqui é com você. Vamos lá, olha só, trouxe aqui um levantamento dos últimos três Enems, observe aqui em 2021, invisibilidade, registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Gosto desse recorte, você já vê que é uma temática negativa, eu já vou fazer uma perguntinha diferente para buscar minhas teses, perceba, por que que há uma invisibilidade ocasionada aqui pela falta desse registro civil? Como é que a falta desse registro civil gera uma invisibilidade? Fernanda, você está me dizendo que dentro desse tema tem uma consequência, eu estou te garantindo que tem uma consequência. Ei, lembra ou não a ideia da interpretação aqui? Se você não interpretar nem o tema, você não consegue para lugar nenhum. Gosto desse recorte, viu? Por quê? Ele traz um grau de dificuldade, a gente precisa pensar em qual comando eu consigo elencar a pergunta para distribuir minha tese. Diferente já do ano de 2022, minha opinião, melhor cenário, desafios, comando e desafios. Por quê? Essa pergunta, quais são as teses, elas já são mais simples de serem encontradas e não desenvolvidas? Calma lá também. Duas coisas diferentes. Desafios para valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil, um tema que eu já guardava tem um tempo, então gostei bastante, fiquei emocionada com aquela energia da professora que chora quando o tema sai. E depois, em 2023, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Você que estava querendo somente aquele recorte voltado à questão do feminicídio, o Enes aqui diz, opa, não é só isso não, calma aí. Bora brincar aqui, bora trabalhar. Só que ele traz a ideia do desafio, concordo que eu fui surpreendida, porque quando eu já tenho desafios em 2022, eu não esperava em 2023. Por quê? Porque é o melhor cenário, é um recorte muito bom, queria um grauzinho de dificuldade, eu confesso que eu gosto daquela... Nivelar mesmo, né? Aquele sustinho. É. O que eu quero falar desses três para vocês? Eu tenho minoria em todos. O foco é o Enem vai falar de minoria, mas qual é o comando que o Enem vai trazer aqui? Essa é a questão que a gente vai trabalhar hoje muito melhor para vocês. E para finalizar aqui essa dica, no ano de 2021, 22 notas mil, em 2022, 18 notas mil, em 2023, discrepância, 60 notas mil. Fernanda ficou feliz? Fui analisar. Meu bebê, em muitas... Vou lhe dizer, vou lhe dizer, dê 880. Oi, 980. Eu vou até interromper. 880. Estou pensando que ia dar menos 900. Eu vou até interromper aqui. Eu quero lançar um desafio para os três. Muito bem. No quarto bloco, nós vamos fazer um bate-papo mesmo com os professores. Até eu vou entrar nessa história? Pode ser? Pode ser. Então agora vamos para a parte mais pragmática, a parte mais burocrática, a parte das questões. Eu queria convidar o professor Alex Romero. Pode começar? Vou começar. Então vamos começar, nós vamos aqui, tomamos água, enquanto o professor Alex Romero começa com as questões dele. Galera, pode analisar uma questão agora e eu escolhi gêneros textuais. Segundo aquele gráfico que a gente analisou, o Réu X, agora há pouco, está lá entre os temas mais abordados na prova. São 45 questões, você vai ter 45 textos. E esses textos são os mais variados gêneros. Vai ter poema, vai ter gráfico, vai ter tabela, vai ter uma charge, uma tirinha, um fragmento de notícia, um fragmento de um editorial, um fragmento de uma reportagem. Então são inúmeros gêneros. Agora, há vários tipos de cobrar esse assunto. Por exemplo, eu posso cobrar, botar lá, o gênero perguntar qual o objetivo comunicativo desse gênero. Não é uma questão de interpretação apenas, porque eu preciso saber qual é o gênero, se o objetivo da notícia, o objetivo da notícia é diferente da charge, que é diferente de um poema, que é diferente de uma sinopse, que é diferente de uma resenha, é diferente de uma carta de leitor. Então não é questão meramente interpretação, vai lá para a conta dos gêneros, para aquele bloco de questões. Pode também perguntar, pessoal, em que contexto comunicativo se dá aquele gênero? Isso também é importante. Então, contexto, a função social. A função social de uma notícia difere da função social, por exemplo, de uma tabela, de um gráfico. Então são três modalidades. E eles podem também, além de perguntar para você qual a intenção comunicativa, o contexto em que foi colocado aquele gênero e também a função social, pode perguntar qual é o gênero. Já aconteceu? Já. Um pouco mais direto. Ele bota lá um texto e qual o gênero que se enquadraria. Se é jornalístico, se é digital, beleza? É mais raro, mas já aconteceu também. O normal já é citar o gênero no enunciado e perguntar por que é aquele gênero ou qual o contexto ou qual a função ou qual o objetivo comunicativo. Nós temos os gêneros por lênero literário. Dentro dele eu tenho o lírico, o narrativo e dramático. Já a literatura para você falando desses gêneros porque é super comum na prova também. O jornalístico, esse aí, notícia, reportagem, editorial, carta de leitor são os tipos mais comuns. Pessoal, dica muito importante aqui. Vá bem no Enem é para dar dica para você aqui e o Serviço vai te ajudando nisso. Pessoal, notícia é o único gênero textual dentro do grupo jornalístico que não tem expressão de opinião, que não vai ter o caráter dissertativo, argumentativo. É meramente expositivo, é para informar. Reportagem tem posicionamento crítico, editorial tem posicionamento crítico, carta de leitor, um posicionamento de quem leu alguma coisa e está mandando lá para o veículo de comunicação a sua opinião. Editorial tem propósito comunicativo, percebeu aí? Notícia, meramente informar, meramente expor. Tudo bem, pessoal? Publicitário, todo ano temos lá propaganda social, galera. Além das cores, janeiro branco, maio amarelo, novembro azul, outubro rosa, agosto lilás, e tome cores e tome meses. Temos também coronavírus, porque vamos lembrar que o banco de questões dessa prova é atualizado parcialmente a cada ano. Então, você ainda vai ter algumas referências à questão da pandemia. Pode vir uma propaganda social para você se comportar lá, por exemplo, em ônibus, em metrô, ou seja, usar máscara, usar álcool gel, tomar cuidado, lavar as mãos. Então, essas propagandas sociais têm a intenção de orientar, conscientizar, alertar e não vender produto. Só que tem as mesmas características da propaganda. Tem verbo no imperativo, tem administrativo, dirigido a uma segunda pessoa, vai usar a imagem, então, o imagético, o não verbal, com o texto verbal, fique atento, então, propaganda social, gênero super comum. Aí, eu tenho o digital, o meme, o meme é digital. Eu digo sempre, a raiz do meme, o primeiro meme foi feito pelos dadaístas, quando fizeram fotomontagens. Mas, hoje, você faz meme com muito mais facilidade usando a internet. Então, o gênero digital, além do e-mail, além do hipertexto, além do chat, chat vai dar um bate-papo. WhatsApp no dia a dia, você está assistindo agora, vai bem no Enem, está mandando para os seus colegas, está passando a aula aqui, bora perder, pelo WhatsApp, você deve mandar até o link para a pessoa assistir logo. Beleza? Então, isso é uma forma de comunicação muito rápida, instantânea. Os meios, as novas tecnologias estão presentes. Outros gêneros, cartão, charge, tirinha, que é incomum, tem a questão da crítica. Eu vou ter aqui, gráfico, tabela, infográfico, currículo, tudo isso aqui já caiu. Eu trouxe agora como exemplo essa questão aqui. Eu começo sempre, você também, começar pelo enunciado. Essa questão da prova do Enem segundo a aplicação. Pessoal, olha o enunciado. Nesse texto, veja bem, não vai citar o gênero. Essa questão não foi uma questão fácil. Quando ele quer direcionar você rápido, a resposta já diz, se é notícia, se é reportagem, se é tal. Nesse texto, não falou qual é o gênero. Os elementos constitutivos do gênero, não diz qual é o gênero. Então, eu vou ter dois trabalhos. Essa questão não foi uma questão fácil. No mínimo, não foi. Porque eu vou ter que ter dois raciocínios. Entender qual é o gênero, depois interpretar qual a função social dele. Vou para lá. Tem sempre umas dicas, né? Ler aqui a fonte, ficou aqui embaixo. Canto dos clássicos. Ih, não sei que site é isso. Não é uma folha de São Paulo, não é uma, uma terra.com, não é um site de notícias que eu conheço. Não é. Nenhum site de notícias que eu conheço. Então, eu vou ter que ler o texto. A Invenção de Hugo Cabret. Ah, isso eu lembro. Isso foi um filme, né? Beleza. O livro conta a jornada de Hugo Cabret. Hugo Cabret. Um menino órfão que mora em uma estação de trem parisiense, nos anos 30. Seu trabalho é a manutenção do relógio da estação, porém a tarefa que lhe tem importância maior é completar a construção de um automato, espécie de robô deixado pelo pai. Você já está lendo seu texto, está com seu material aí, beleza, tranquilo, está percebendo que alguém está falando sobre o filme. Tudo bem? Alguém falando sobre o filme. Será uma notícia? Bom, não está muito específico adotar o filme? Então, o que chama a atenção antes mesmo do início da leitura é o visual do livro. Muito bonito, colorido e simbólico. Brian, além de escrever, ilustrou toda a sua obra. Ele está falando sobre o livro, que, obviamente, o livro deu origem ao filme, né? Está dando detalhes, está falando aqui da história, um pouquinho falou sobre a questão do livro. Está colocando aqui mais uma coisa importante, o autor simula a experiência do cinema em suas páginas, colocando, por exemplo, páginas pretas no início, representando a escruidão das salas de cinema. Os desenhos, que estão presentes na maioria das páginas, são apenas ilustrações, são parte complementar da história, pois substituem as palavras em vários trechos. Leitura rápida, experimental e muito interessante, ainda mais se você é amante da história do cinema. Espera aí, pessoal, não é aqui, não é o livro, mas é alguém falando sobre o livro, dando alguns detalhes. Cara, isso não é uma mera notícia, isso não é uma reportagem, isso não é um editorial, isso não é uma carta de leitor, é alguém que sabe do que está falando e se posicionando sobre o filme, porque quando ele diz que a leitura é rápida, se for interessante, é um caráter opinativo. Pessoal, aí eu vou me lembrar de dois gêneros importantes, resenha e sinopse. Sinopse é você resumir um livro, um filme, resenha é você resumir, mas você se posicionar, dizer alguma coisa. Aí eu vou vir para cá, eu não sei qual é o gênero, beleza? Mas olha só, qual a função social? Bom, sendo resumo ou sendo resenha, já tenho uma ideia. Letra A, explicar para o leitor os acontecimentos da narrativa. Bom, ele não está explicando, ele citou apenas como é o geral da história, não tem uma explicação passo a passo. Informar o leitor sobre o conteúdo e o livro, não. Informar seria notícia, e não é impessoal, porque ele se posicionou. Letra B está fora. Convencer o leitor, leia já esse livro, não perca esse livro. Tem isso aí, pessoal? Não, então não tem o apelo para a segunda pessoa. Oferecer ao leitor uma avaliação do livro por meio de uma síntese crítica. É uma resenha, pessoal. Esse texto é uma resenha. Ele se posicionou, e ele diz, leitura rápida, fácil, interessante, há um posicionamento. E a letra A, só divulgar, basta só divulgar, aí seria uma mera notícia em si. Questão boa sobre gênero, beleza? E aí, Gremilson? Sou demais, cara. Deu para captar a mensagem? Demais. Uma coisa interessante, né? Uma coisa interessante, que ele não botou o nome resenha. Exato. Que é a síntese crítica. Que é a síntese crítica. Então ele pode ter dado a questão, porque se ele diz resenha aqui... Aí já matava. Matava. Já matava. Porque a resenha, é você ter sempre um posicionamento. Alex, essa dica que você deu aqui, essas dicas que você deu, e várias outras, e vários outros professores, estarão presentes, no Enem, o Fire aqui em Teresina. Que dia? Que dia? Quarta-feira agora. Já na semana da prova? Já na semana da prova. E na outra quarta também. Então, convidando vocês, quem não comprou o ingresso ainda, pode comprar no site SEVCPC Vestibulares, tá bom? E outra coisa, em Parnaíba, o SEV Colégio está dando... Parnaíba, litoral? Você vai. Dia 28, próxima... Segunda-feira agora. Segunda. E é um presente do SEV Colégio. Basta apenas se inscrever em Parnaíba. É gratuito. Beleza? É de grátis. De grátis, como fala a variação linguística aí, tá bom? De grátis. Então, preste atenção, galera. No próximo bloco, nós vamos continuar com o professor Alex Romero, com mais duas questões, e também com o professor Juscelino. Vá tomar uma água e volte. Show! Estamos de volta com o programa Vá Bem, Neném. Lembrando, a parceria do SEV Colégio, SEVCPC Vestibulares, e TV Cidade Verde. Meu amigo Alex Romero. Pronto para mais duas? Bora. Vem que aí, meu filho. A primeira foi sobre gênero, agora tem mais coisa para você, pessoal. Galerinha, com material em mãos, dicas importantes, Cidade Verde, Vá Bem, Neném, parceria com o SEV Colégio. Vamos falar de arte. Você viu lá, né? Além de estar entre os assuntos mais cobrados, só vocês. Normalmente, onde você faz uma upgrade para o seu TRI, dá uma subida bacana, beleza? Não pode vacilar. Agora, eu considero, de todos os assuntos do Enem, é o que mais exige conteúdo. Biodismo, ou seja, não dá para você sair só lendo a obra, lendo a imagem, não. Aliás, sobre arte, chama a atenção de vocês. Só tem dois tipos de questão de arte, pessoal. Ou você vai analisar, vão colocar a obra de arte, uma pintura, uma escultura, uma fotografia, tá? E vão perguntar sobre o período, o contexto artístico daquela imagem. Então, não é a questão diretamente da imagem, não é a questão, por exemplo, eu podia botar lá a Mona Lisa, mas a questão seria sobre o Renascimento. Isso é o mais comum. E ele já coloca no enunciado o período artístico, tá? Agora, acontece de colocar lá uma obra, colocou lá o Abapuru, por exemplo, e para você analisar a obra. Esses são os detalhes. Aí pode ser ainda mais difícil para você que não teve contato com a arte. O importante é que, nas duas modalidades que eu lhe citei, você precisa do conteúdo de arte, estudar de pré-história até os dias de hoje, que são os contemporâneos. Agora, pessoal, quando eu pego só artes, eu também fiz esse raio-x, pessoal, o dominante é a arte contemporânea. A arte contemporânea, a gente considera, de 45 para cá, é também chamado de arte pós-moderna. Começa com o movimento expressionista, abstrato, passa por concretismo, pop art, op art, cinética, arte conceitual, hiperrealismo, performance, grafite, neo-expressionismo, arte digital, arte interativa. E você já vê até os dias de hoje. Uma característica. Desde que começou a arte contemporânea, ou arte pós-moderna, que sucedeu aí às vanguardas europeias, esses movimentos têm uma característica. Eles vêm e vão. Como assim? Tipo, não é igual ao século XIX, acabou o romantismo, começou o realismo. Pronto. Não, pessoal. Os movimentos, eles dão um time aqui, surgem outros naquela década, eles ficam aí, mas eles retornam. Por exemplo, hoje está muito em voga a nova pop art. É, com a coisa do consumismo, da crítica, o colorido, as cores vibrantes, está super em modo. E surgiu lá nos anos 50. Também o hiperrealismo, que é nos anos 70. A landearte, que é a arte ambiental, teve na prova em 2020. Então, esse movimento ligado à questão ambiental, de trabalhar obras com a natureza, para chamar a atenção e refletir sobre o papel do espectador na arte. Então, quais são as características gerais de tantos movimentos assim? Eu trouxe para vocês. Sabe qual é o principal? Ó, as vanguardas europeias foram inovadoras. A arte moderna rompeu. Rompeu com os clássicos. Vai mostrar o novo. A ideia era essa. Mas, se afastou do público. Porque usaram uma linguagem tão abstrata, uma imagem tão abstrata, que ninguém entendia muito bem. Ah, não estou entendendo nada de surrealismo. Pega a gama do Dali, pega aquela do Relógios Moles, né? Cujo título original é a persistência da memória. olha para aquilo ali, meu Deus, o que é isso aqui? Parece que tem um negócio derretido e tal. Eu preciso ter compreensão do movimento artístico, do inconsciente, do subconsciente, para entender a obra cubista, que é toda fragmentada em formas geométricas, para entender o expressionismo do grito. Ah, o grito. O desespero, a ansiedade, a angústia. Parece temas de hoje, né? Há quem diga que o expressionismo voltou. Então, você precisa ter um entendimento melhor da obra de arte. Mas, na época, o público rejeitou. Não entendeu? Qual é a grande parada da arte contemporânea? É fazer o público adorar a arte de novo, participar dela, interagir com ela. Então, esse link artista, obra, público e a setinha voltando é um mantra da arte contemporânea como um todo. Além disso, além da função lúdica, brincar, também tem um certo engajamento. É a ideia, né? A gente tem que entreter, mas também causar um impacto de reflexão, de crítica, digamos assim, provocar o espectador. temas do cotidiano, como essa memória coletiva, especialmente, quando você tem arte vinculada às chamadas minorias que foi falada aqui. Eu tenho arte indígena que é para, por exemplo, chamar a atenção para os povos indígenas. Eu tenho arte quilombola, eu tenho arte pública, essa da rua mesmo, para chamar de... O grafite é uma arte pública, por exemplo, muito poderosa, de provocar e, ao mesmo tempo, mostrar a memória coletiva desses povos, dessas sociedades, de alguma forma. Interação com o espectador, a resposta mais comum. E há vários tipos de interatividade, não precisa ser só pela internet, não. Quem nunca foi no lugar, tinha lá, para você botar a sua carinha e tirar a foto, pronto, isso é uma forma de atirativo. Só acontece se você estiver lá. Teve uma prova do Henrique que eu achei tão interessante, que é lá no Museu de Otí, Minas Gerais, e você tinha que pegar lá, tinha umas letras no chão e você poderia ter uma espécie de uma casa, você montar o letreiro com as letras que estão ali. Aí você pode colocar seu nome, pode colocar a palavra amor, ou seja, ou você participa pegando as peças ou não vai ocorrer arte. A arte só ocorre quando você efetivamente participa. Arte interativa e você tem um papel ativo nesse momento da arte. As instalações, que pode ser arte em qualquer lugar, não é mais só o museu que é lugar de arte, não. Em qualquer lugar, as performances são feitas no meio da rua. Beleza? O grafite em todos os murais da cidade. Ecletismo por quê? O contemporâneo mescla várias características de movimentos anteriores. Olha, e neo-expressionismo. O moderno não admitiu usar a do passado. Tem que ser novo. Contemporâneo? Estou de boa. Vai ter muita paródia aqui, vai ter muita paráfase, você vai ter muita mistura de elementos de artes anteriores ao momento contemporâneo. Pluralidade, questão da miscigenação da diversidade cultural. Efêmero, porque os movimentos vêm e vão, não se acabam. híbrido, porque misturam muitas características. Então, eu trouxe para vocês esse enunciado aqui, uma questão que nós montamos. Eu até brinco com os alunos, faculdades Alex Romero, onde você aprende o que eu quero. A galera do CEDA aqui está ligada, que a gente usa muito isso daqui. Arte pública, não está dizendo, pessoal. Pública é uma manifestação artística realizada em espaço público. Beleza. As obras podem ficar expostas, acontecer ou ser permanentes em determinado local. Diante da expansão da obra no espaço, e eu vou ter três exemplos, uma projeção com o peito na parede de um prédio. Arte interativa, arte digital interativa. A famosa escada, sei lá não, que todo mundo vai lá no Curva e Vista ao Rio de Janeiro, um ponto turístico, você tira uma foto, sentado, beleza? Só tem sentido se você for lá. Ela aqui é bonitinha, mas não tem sentido para ser elemento artístico. E aqui, a belíssima Raquel de Queiroz, segunda fase, modernista, romance de 30. Uma escultura belíssima dela lá em Fortaleza, no Ceará, na Praça dos Leões. O que elas têm em comum? Eu preciso de lá, tirar uma foto com ela, sentar, beleza? Isso é interatividade, tá? Isso é interatividade. Isso mostra que essas três obras estão aonde? Na parte pública, na rua, acontecendo. Não estão esfechados no museu. Diante disso, pessoal, diante da expansão da obra no espaço, os trabalhos devem ser tradicionalmente colocados em museu e galerias. Se você marcar a letra, você não leu nenhum enunciado. Oh, meu Deus, está bem aqui. Espaço público. Eu digo sempre, errar pode acontecer, mas você não sabe errar. Marcar a letra A é um erro grosseiro, porque você sequer entendeu o que o enunciado colocou. Ele já deu o conceito do que é arte pública. Então, não é dentro de museu. B de bola. O público, ao deparar-se com as imagens, som e luzes, deve evitar o contato. Vai de encontro, de encontro, a tudo o que a gente contra o problema deseja, que é a participação ativa do espectador. Letra B, não, galera. O espectador deixa de ser observador, passivo, como era na arte moderna, distanciado e torna-se parte integrante do trabalho. Belíssimo. Muitas das respostas de arte contemporânea, seja qual for o movimento, trabalham com essa ideia do participante, do papel ativo do espectador. Neoconcretismo, pop art e muitas outras. Está muito na moda agora, pessoal. A gente ir para as artes interativas, nos shoppings. Teve caso aqui do Van Gogh, vai ter Jajá da Vinci, você participa, você interage. Isso é um exemplo do papel ativo do espectador. D de dado. Prioriza a homogeneização. Destaque essa palavra aqui, pessoal. Contemporâneo é híbrido, é plus, é eclético, é muita coisa. Jamais é homogêneo, é heterogêneo, pessoal. E letra E, significados que não percebemos comumente. Por isso, seu caráter efêmero. É efêmero por quê? O movimento pode estar em qualquer lugar, mas jamais ser comum. É sempre uma inovação, é sempre algo diferente. Não é isso que faz ser arte pública, ela ser comum. Não confunda público por ser comum lá no meio da rua. Beleza? Próxima. Intertextualidade. Ah, pode ser uma questão fácil, pode ser uma difícil. Depende de quê? Do seu background. Quem é isso, professor? Background, galera. Capacidade de leitura de mundo. Suas leituras de mundo. Porque, há quem diga, e eu concordo com os críticos, nenhum texto é original. Tudo é releitura, tudo é intertexto. A redação, a professora Fernanda, sabe aqui, a gente vai falar daqui a pouco com você. Você vai escrever, na verdade, na redação, o que você leu sobre o assunto, a sua capacidade de ter interpretado. Quem tem mais bagagem cultural e repertório, que é o nome bonitinho, vai colocar lá. Tem que saber ler o mundo. E há essas possibilidades aqui. Relação pode ser implícita ou explícita. Depende da capacidade da sua bagagem cultural. Por isso que eu falo. Pode ser uma questão fácil, porque você bateu o texto. Opa, eu já vi esse texto em algum lugar. Ao mesmo tempo, pode ser uma questão difícil, porque você não entendeu que aquele autor baseou-se em outro texto. A arte, por exemplo, faz muita releitura. Mas muitas releituras. Tá? E eu tenho aqui os principais, tipo, esses dois em vermelho, pessoal, são os mais comuns na prova. Competência 7, habilidade 22. É um recurso linguístico expressivo. Paráfrase e paródia. Vamos ver a diferença de cada um deles. Mas também tem plágio, que é você copiar algo sem colocar ali a citação. A própria citação que você cita e usa lá o nome do autor. Você coloca o nome da obra na qual você colocou. Redação, por exemplo. Eu posso fazer uma citação direta ou indireta. Tá? De acordo com o Bauman, abre as aspas, o mundo líquido, babababá, pum, você citou diretamente. E você pode parafrasear isso, ou seja, citar com as suas palavras. Para Bauman, a humanidade líquida padroniza todo e qualquer comportamento humano. Pronto. Você está falando a mesma coisa, Fernanda, com as palavras do Bauman. São suas palavras. Aí você fez uma paráfrase. Você sabe o que é epígrafe? É quando você vai fazer a abertura de um texto. Você abre o texto colocando uma citação. A citação no começo de um texto que você escreveu é uma epígrafe. Era muito comum nos românticos, nos autores também. Taram que colocar isso para dar a ideia de sintetizar com a falha alheia aquilo que você vai falar. Epígrafe é uma citação colocada no início de textos. Normalmente, de autores famosos. Bem, eu trouxe aqui uma questão. Drummond, quadrilha, texto muito conhecido. Não é tão conhecido quando no meio do caminho tinha uma pedra. Olha como você brinca com esse texto, né? No meio do caminho tinha a redação. Tinha a redação no meio do caminho. No meio do caminho tinha como poder ser um. Está fazendo um trocadilho. Está modificando o original. Isso é uma paródia. Já estou dando o conceito para você. Tá? Paráfrase é quando você mantém o sentido original. Galera, vou para o enunciado primeiro. Os textos 1 e 2 apresentam pontos em comum por meio de um diálogo explícito. Então, está lá. Explícito. Estou dizendo já. Explícito. Esse fenômeno é chamado de textualidade. Beleza. Esta é realizada pelo artista Chico Buarque. Por quê? O Chico Buarque escreveu esse texto aqui, o 2. Mas quando você lê o 2, você percebe que esse texto do Chico Buarque, que é mais recente, baseou-se no texto 1. Vamos ler o texto 1? João amava Tereza que amava Raimundo que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Tereza para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia. É para ler rápido mesmo. Joaquim suicidou-se. Casou-se com Jota Pinto Fernandes que não tinha entrado na história. Chico, a gente faz a hora, faz filha na vila do meio-dia para ver Maria. A gente almoça e só se coça e só se roça e só se vicia. fosse uma questão de figura de linguagem, olha aqui, aliterações e assonanças, mas não é o foco. Pessoal, até agora eu não vi nada da... Tem sentido. Vamos para o segundo estrofa. Carlos amava Dora que amava Lia que amava Lea que amava Paulo que amava Juca que amava Dora que amava Carlos que amava Dora que amava Rita que amava Dito. Espera aí, aqui eu já vi explicitamente a mesma ideia do texto 1 de Drummond. Beleza. Ele modificou o texto original? Não, é todo mundo amando a ideia de quadrilha, trocando os pares. A ideia permaneceu a mesma. Aqui temos um exemplo de paráfrase que é aquela ideia de um texto ser reescrito mantendo o teor original de seu sentido. Ele manteve. Então, nesse caso, o que ele fez? O Chico, que é o texto 2, fez em relação ao texto 1 uma paráfrase. Paráfrase é manter. manter, nesse caso, é o quê? Reiterar as imagens. Ou seja, as imagens textuais, obviamente. As imagens de sentido, as imagens semânticas. Beleza, pessoal? Se fosse a letra B, seria uma paródia. Se fosse a letra A, a letra C não, não é? Porque a falta de candidatura seria plagiar, digamos assim. Negar os versos? Nada a ver. E a ausência de recursos? Já está sendo dito que é um recurso. A intertextualidade é um recurso. Portanto, pessoal, letra A nessa questãozinha número 3. Beleza? Sou Juscelino? Gentileza. Opa! Faça as honras. Pessoal, agora vai ser com ele. Vai assumir aqui a literatura com vocês. Está aí, fica à vontade. Obrigado, querido. Vá bem, vem. Até já, a gente volta. Opa! Ladeado dos maiores hoje está aqui. Juscelino. Literatura. Depois dessa aula do Alex aí, vem cá. O que foi que eu preparei hoje para você? O que eu trouxe hoje? Olhando para o retrovisor, olhando para a prova, o que a prova tem feito em relação à literatura? Por óbvio, a gente vai começar com gêneros literários. Claro que todos os textos considerados literários que você for encontrar na prova, eles estarão enquadrados em um desses gêneros aqui. Nós vamos ter sempre uma espécie de cada um desses gêneros na sua prova e isso é o que a gente pode contar como certo. Primeiro, gênero lírico. Você vai encontrar um poema e, claro, é muito comum que seja desafiador. Nossos alunos e os alunos do Brasil inteiro, quando encontram uma poesia dentro da prova, tem, por óbvio, uma dificuldade maior. O texto literário, ele conta com uma figuração. A linguagem está fora do sentido dicionário. A linguagem está no sentido metafórico e isso é desafiador. Parece que, quanto menor o texto, parece que maior é o desafio. Então, se você encontrar um trabalho em versos, provavelmente, não obrigatoriamente, mas, provavelmente, você está diante de um texto do gênero lírico. Lembre-se, o gênero lírico, na maioria das vezes, em versos, conta com o eu lírico, que não pode ser confundido com a autoria. Uma coisa é o autor do texto, uma segunda coisa é a voz do texto. Não se confundem uma com a outra. Juscelino, é muito comum que eu tenha que encontrar poemas têm nomes? A resposta é não. A maioria dos poemas não têm nomes. Alguns dos poemas que, por sua estrutura ou, por sua temática, pode haver ter nomes. Exemplos, Juscelino, soneto. Ele tem nome por conta de sua estrutura fixa. 14 versos tem um soneto. Ou o raicai, que tem 3 versos. Mas, Juscelino, pela temática, eu também tenho algumas poesias, nomes, tem sim. Você vai ter poemas com nome sim, dependendo da temática que ela possui. Se ela tiver um tom fúnebre, um tom triste, você, com certeza, está diante de uma elegia, como foi a prova ano passado. Trouxe um texto da Cecília Meirelles e disse, num tom elegíaco, fazendo uma referência ao tom do texto, era para você saber que aquele texto trazia uma tonalidade um pouco melancólica, tristonha e fazia associação com as características de Cecília Meirelles. Juscelino, eu também posso ter um texto do gênero dramático. Ele tem características específicas. Ele não pode ser confundido um com o outro. A peça de teatro é muito frequente também na sua prova. Ela tem elementos que podem confundi-la com o gênero épico-narrativo. Quais são, Juscelino? Personagem. Mas é muito distante. O gênero dramático, eu vou ter uma singularidade. Lá no gênero dramático, nós temos principalmente algo que é o overruling, uma superação, que só tem no gênero dramático. O que seria, Juscelino? Nós vamos ter as didascalhas ou as rubricas, que são marcas, são textos injuntivos, indicam para aquele que está atuando ou executando a peça, como ela deve se comportar. São textos voltados para o cara da iluminação, voltado para o engenharia de som, voltado para a coxia, como todos devem se comportar para que a peça de teatro ande. É marcado o gênero dramático por uma estrutura, os diálogos, as falas das personagens. Mas hoje, eu tenho uma aposta, eu trouxe algo para a gente relacionado ao gênero épico-narrativo. Os seres humanos sempre gostaram de contar histórias, sempre gostaram de contar histórias. E o homem conta histórias na porta de cavernas, o homem, quem não gosta de novela, gosta de série, gosta de filme, mas olhe para cá, dentro dessa grande espécie do gênero épico-narrativo, dentro desse grande gênero, eu tenho algumas espécies e a prova tem enfaticamente abordado essas espécies que nós trouxemos aqui. Nós vamos, inclusive, fazer um apanhado, um inventário das principais espécies cobradas dentro desse gênero e trazer uma questão para fazer a ilustração disso. Juscelino, como fazer a diferença entre, por exemplo, um conto e um romance? O conto é a menor das estruturas. Ela conta com um número menor de personagens. Ela tem uma descrição muito menor dos personagens. O espaço por onde o personagem transita é infinitamente menor. diferente é o romance. Ele tem uma marcação. Ele é uma narrativa longa. O romance tem um número variado de personagens. Há uma complexidade e toda vez que se fala em romance, a expressão complexidade em relação às outras espécies do gênero épico-narrativo aparece. O romance e o conto se dão nessa diferença. Eles têm os mesmos elementos. Eles têm um narrador que pode ser em primeira ou em terceira. Ele tem espaço, ele tem enredo, ele tem clímax, ele tem desfecho. Mas a diferença está justamente na complexidade do romance e na simplicidade do conto. Outro ponto que a prova não tem deixado passar. Foi assim, não é nem retrasado, foi assim, não é nem passado e por óbvio, como a gente não adivinha, a gente olha para trás e sabe que essa possibilidade existe, a crônica. O gênero, a espécie crônica, ela também é curta como um conto, mas ela tem uma marcação importante. Se você tiver anotações, a crônica ela é verossímil, ela não tem o fabuloso, ela não tem o mítico, ela não tem o absurdo. Inspirado em fatos do cotidiano, a prova enfatiza a expressão fatos do cotidiano para fazer referência à espécie do gênero épico narrativo, crônica. geralmente traz uma reflexão na crônica. Olha só a distinção, o conto é curto, o romance longo, a crônica ela é verossímil e tem essa relação com os fatos cotidianos. Dois que eu posso fazer a distinção, não é tão curto quanto o conto, nem tão longo quanto o romance, um intermediário à novela. Geralmente uma boa novela tem 90 páginas, diferente de um romance que tem 200, diferente de um conto que tem 10 páginas, a novela está nesse intermédio. Narrativa dividida entre o conto e o romance, porque não é tão longa quanto um, nem tão curta quanto o outro, com maior desenvolvimento das personagens e enredo que um conto, mas sem a complexidade do romance. Por último, fábula. A fábula entra em detalhe, você tem que estar afiado com as características da fábula, porque não só a fábula, ela também é do gênero épico-narrativo, ela conta com um elemento essencial, é condição sine qua non para que a fábula esteja assim, chamada de fábula, que ela tem esses animais como personagem, é famoso, os três porquinhos, é famoso, a chapeuzinho vermelho como ilustração para a fábula. Mas olha só, queria que anotasse também o apólogo, ela tem também um caráter pedagógico, como tem a fábula, só que o apólogo conta com objetos. E número 3, eu também contarei com a parábola, assim como a fábula, assim como o apólogo, a parábola, ela também tem uma finalidade didática, é uma narrativa que tem um fundo, que tem um cunho, tem um cunho pedagógico. Agora, Juscelino, sabendo um pouco das espécies do gênero épico-narrativo, vamos para uma questão? Vamos para uma questão? Como o Alex estimulou aqui, nós começamos pelo comando. Por óbvio, que se eu vou começar pelo comando, eu sei o que a questão quer, eu sei o que a questão está pedindo, eu sei qual é a exigência que ela está me fazendo, e eu vou com muito mais armas lutar lá com o texto quando eu sei o que é que o texto pode me dar quando eu entendo perfeitamente o comando. Vem para cá. Uma característica discursiva que identifica esse trecho como parte do gênero conto é A. Então, eu já sei que eu vou ter um texto que tem como elemento que é considerado um conto, mas quais são os elementos que ele possui que pode fazer com que eu marque uma determinada alternativa. Voltando para o conto. Está aqui, Lígia Fagundes, está é lixo, não é assim? A loja de antiguidades tinha o cheiro de uma arca de sacristia com seus panos embolorados e livros comidos de traça. Com as pontas dos dedos, o homem tocou uma pilha de quadros. Bonita imagem, disse ele. A velha tirou um grampo do coque e limpou a unha do polegar. É um São Francisco. Ele então voltou-se lentamente para a tapeçaria que tomava toda a parede do fundo da loja. Aproximou-se mais. A velha aproximou-se também. Já vi que o senhor se interessa mesmo é por isso. Pena que esteja nesse estado. O homem estendeu a mão até a tapeçaria, mas não chegou a tocá-la. Parece que hoje está mais nítida. Nítida, respondeu a velha, pondo os óculos. Deslizou a mão pela superfície puída. Nítida, como? As cores estão mais vivas. A senhora passou alguma coisa nelas? A velha encarou e abaixou o olhar para a imagem de mãos decepadas. O homem estava tão pálido e perplexo quanto a imagem. Não passei nada. Imagine. Juscelino, eu tenho aqui o estudiante de um conto ou de um fragmento de conto. Eu tenho aqui personagens, eu tenho uma ação desenvolvida por eles. Eu tenho, então, aqui uma espécie do gênero épico-narrativo. Mas a pergunta se concentrou uma característica discursiva que identifica esse trecho como parte do gênero conto é a letra A. Diz assim, a apresentação detalhada da personagem principal. Não, não é verdade. Porque se eu tiver uma descrição detalhada da personagem principal, isso contrasta com o objetivo do conto, que é a síntese. Ele é curto. se eu tiver uma apresentação detalhada, isso foge. Eu poderia colocar aqui que a letra A traz uma característica dos romances, que ele sim, por sua complexidade, por sua diversidade de personagens, por sua diversidade de cenários, teria um espaço para essa apresentação detalhada. Não, 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 Letra A fica de fora das possibilidades. Letra B de Bolota diz que a referência a diversos personagens inventados. não, o conto ele é ficção, mas diversos personagens, isso foge do escopo do conto, ou seja, a brevidade. Se o conto é breve, eu não posso, então, ter uma associação, uma associação a ele, com uma referência a diversos personagens ditos inventados. Ênfase em uma variedade de ambientes. Não, Juscelino, quando eu tenho muitos ambientes, quando eu tenho muitos personagens, quando eu tenho muita descrição sobre os personagens, o conto que tem a brevidade também não vai ser caracterizado aqui. Juscelino, emprego da narração em terceira pessoa. O gênero épico-narrativo pode estar em primeira ou em terceira pessoa. Em primeira ou em terceira pessoa. Mas isso não é uma condição do conto. Não obrigatoriamente ele está na terceira pessoa. o conto também pode estar em primeira pessoa. Isso é uma característica do romance, do conto, da fábula. Não importa, né? De fora, letra D. E, por último, letra E, de elefante, o desenvolvimento de uma trama centrada, olha pra cá, em um único conflito dramático. Opa, esse único conflito, distante daquilo que é um romance, que tem uma apresentação detalhada, diversos personagens, variedade de ambientes. Isso são características de um romance. O único conflito se aproxima muito daquilo que pode ser chamado de conto. Como resposta, nessa questão, eu tenho a letra E de elefante aqui. Ok? Passando adiante, coisa que não pode faltar. A gente faz uma lista daquilo que não pode faltar na prova. Não pode faltar na prova. Você tem que estar em dias com o conteúdo de figuras de linguagem, tipo de discurso, variação linguística. Nós trouxemos aqui inclusive esse, o tipo de discurso. Eu vou logo de cara te apresentar uma questão. Olha pra cá. Olha só como às vezes você tem que ter uma certa habilidade de identificar no comando um conteúdo que está ali camuflado. O conteúdo está camuflado ali e eu tenho que identificá-lo. como por exemplo no fragmento o narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de fortunato. O que singulariza esse procedimento narrativo é o registro de que? Aluno, você que é um pouco mais cascudo, você que é um pouco mais experimentado, cuidado. Às vezes uma questão pode trazer um conteúdo que aparentemente é pura interpretação de texto. mas não é não. Olha pra cá. Ele quer nesse fragmento que você identifique que o narrador adota o mesmo ponto de vista do personagem. Como é que eu identificaria isso, Juscelino? Você identificaria assim. Nós temos três tipos essenciais de discurso. Eu tenho o discurso direto. Quando o narrador dá voz ao personagem, buscando a verossimilhança, buscando a identidade do personagem, ele dá voz ao personagem. Olha pra cá. Maria disse ter um verbo de alocução, vou ao mercado agora. De quem é essa fala? Ficou claro, pelas aspas, às vezes pelo travessão, que aquela fala é da personagem Maria. O nome desse tipo de discurso, Juscelino? Discurso direto. Olha um segundo tipo de discurso, o discurso indireto, é quando o narrador fala pelo personagem. Mas olha que também tem uma espécie de verbo de alocução. Olha pra esse enunciado, olha pra esse segundo exemplo. Maria disse que iria ao mercado naquele momento. Maria disse, o narrador se apropriando da voz da Maria. Juscelino, e por último, o discurso indireto livre. A prova não se atém ao direto e ao indireto. E onde é que ela mora? Aqui. É onde tem um grau de dificuldade um pouco maior. Discurso indireto livre. Misturando a voz do narrador e do personagem sem usar marca de citação. Há uma confusão entre a fala do narrador e a fala do personagem. Eu não sei, esse narrador em terceira pessoa, esse narrador onisciente, ele invade o interior da personagem e ele, nesse momento, se confunde um e outro. Olha, foi justamente isso que o comando te pediu. O narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva do personagem fortunato. Juscelino, em que momento há essa confusão entre a fala do narrador e as sensações do personagem? Machado de Assis, Garcia tinha-se chegado ao cadáver, levantar o lenço e contemplar por alguns instantes as feições desfuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Isso é o narrador, falando das ações do personagem. Foi nesse momento que fortunato chegou à porta, estacou assombrado, não podia ser o beijo da amizade, podia ser o epílogo de um livro adúltero, cara do Machado de Assis. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver, mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluço e os olhos não puderam conter as lágrimas que vieram em borbotões, lágrimas de amor calado e irremediável desespero. Fortunato à porta, agora eu quero que você dê atenção especial a esse momento. Fortunato à porta, onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. De quem é essa fala? É uma sensação da personagem ou uma fala do narrador? Isso nos dá a resposta. O narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva do personagem Fortunato. É justamente no momento do prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio que eu percebo que há uma confusão entre a fala do narrador e as sensações de Fortunato. é outro patamar. Você não é flamenguista não, mas como já dizia o nosso jogador, é outro patamar. Galera, Juscelino, daqui a pouco você vai voltar, mas antes tem um recadinho para a galera que está em casa. Hoje, agora, duas horas da tarde, terá aqui na nossa escola, sabe o quê? O Veste-Sev. Sabe o que é o Veste-Sev? Não, não é, Juscelino? Não, não, não. É o concurso de bolsas para o ensino médio do SEV Colégio. É a chance que um aluno tem de estudar numa escola de renome como a nossa, pagando pouco. São bolsas bem grandes e além de tudo, você que vai fazer hoje à tarde, daqui a pouco, o Veste-Sev, você ainda pode ganhar todo o material didático do sistema SEV de 2025. Beleza? Então, daqui a pouco, duas horas da tarde, começa o Veste-Sev aqui no SEV Colégio. Vamos agora para os comerciais. Daqui a pouco, a gente volta com o Juscelino, mas também com ela, professora Fernanda Castro e a sua redação. Show! Fala, galera. Estamos de volta com o Vá, bem do Enem, parceria da TV Cidade Verde com o SEV Colégio e o SEV CPC Vestibulares. Lembrando, daqui a pouco, Veste-Sev. E quando a pessoa pergunta, como é que pode ter um Veste-Sev? É porque SEV é SEV. Então, agora, venha para cá, meu amigo Juscelino. Mais uma questão para você e depois tem a Fernandinha. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Retomando, olha só, um dos conteúdos mais cobrados na prova. Estatisticamente falando, é um dos conteúdos mais abordados e ele não poderia faltar aqui na aula de hoje, o modernismo. O modernismo, ele surge depois de uma paralisia de uma literatura omissa dos últimos 40 anos. as duas últimas décadas do final do XIX, contava com uma poesia, parnazianismo e simbolismo, uma com maior penetração do que a outra. Mas o modernismo chegou com o pé na porta. O modernismo chegou porque o Brasil estava com o relógio estético desatualizado em relação ao que acontecia pelo mundo. Se você lhe, que parte do modernismo a gente vai trabalhar aqui? A gente vai, trouxe esse intervalo de tempo. Desde a famosa Semana de Arte Moderna. Eles escolheram uma data perfeita. Eles escolheram o ano de 1922, a comemoração do centenário da independência. Escolheram um mês perfeito, o mês do carnaval, simbólico para aquilo que os modernistas queriam fazer. E São Paulo, que contava em 1922 como metade da população com imigrantes italianos, talvez super habituados àquilo que os modernistas queriam apresentar. Chegando essa primeira fase, é chamada de fase heroica. É claro que eles, representando uma vanguarda, que todo vanguardista enfrenta a revistência, suas propostas são consideradas anômalas, tem uma espécie de estranheza na produção, é de um ineditismo e nós temos, naturalmente, uma blindagem contra as novidades. A Semana de Arte Moderna chega com princípios. Primeiro, ela é marcada por esse espírito. Um espírito que faz oposição a tudo que representasse o passado. E nenhuma arte representava mais o passado do que a poesia parnasiana. Com seu engessamento, com sua dureza, com a sua rigidez, os modernistas trouxeram uma arte completamente antipática a essa postura estética aqui. Olha pra cá, antipassadistas. Os autores modernistas, então, tinham uma familiaridade, uma ligação com a modernidade, com o futuro, com o progresso, com as novidades que o mundo moderno vivia. E tudo que representasse o passado, inclusive a poesia, era rejeitado por esses poetas aqui. E a influência principal deles, o seu lindo, o futurismo. Dentro das vanguardas europeias, a que mais afetou a estética do nosso modernismo são os futuristas. E eu vou te mostrar já já em um texto, um manifesto do futurismo. O modernismo, ele é marcado principalmente por essa postura anárquica. Ele tem uma aversão a qualquer tipo de enquadramento, a qualquer tipo de regramento, a anarquia verbal. Enquanto a escola da que os modernistas faziam oposição era marcado por essa rigidez, os modernistas, olha pra cá, eles usavam os versos brancos. Enquanto havia uma obsessão à época, acreditava-se num conceito menor de arte, de que pra ser poesia tinha que ter rima, os autores modernistas disseram assim, não, 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 não. Os versos brancos, ver beleza, inclusive no prosaico. Olha pra cá, a síntese. Enquanto os poetas protocolares parnasianos tinham uma preferência pelaquele modelo, pelaquela forma dos sonetos, os autores aqui vão ter a preferência da síntese. Os versos curtos serão uma das marcas dos autores modernistas. Professor, enquanto os poetas em voga na época, tinham sucesso, tinham uma preferência por aquela numerologia, contar os versos de um poema, aqui não, os versos livres e também uma linguagem coloquial. A literatura modernista dizia que não necessariamente o poeta precisa ter essa preocupação com a normatividade da gramática. E essa impressão digital que você está vendo aqui, o espírito maior da poesia modernista é esse nacionalismo. Sereno, tem exemplos de poesias que podem ilustrar aquilo que você está dizendo? Tem, olha pra cá, poema do Beco, Manuel Bandeira, que importa a paisagem, a glória, a Bahia, a Bahia da Guanabara, a linha do horizonte, ou seja, outros poetas cantaram a lua, os astros, os mares, as coisas grandes. Manuel Bandeira diz que o que eu vejo é o beco, o que eu vejo é o menor, as flores que não têm perfume, aquilo que todo mundo considera significante. Olha só, o menor poema da língua portuguesa. Está aqui, o título é esse, Amor, e o texto só podia ser dele, Oswald, sempre brincando com as possibilidades estéticas, se não tem um número fixo, de palavras que tem que ter um verso, então pode ser só uma. Isso foi libertador, porque depois daqui, todos os outros que sucederam aos modernistas se aproveitaram desses alargamentos estéticos que eles conseguiram. E por último, eu trouxe aqui um texto para ilustrar o nacionalismo modernista. Erro de português. O título do texto sugere um desvio da norma culta, mas não é isso não. Olha o que ele diz aqui para mim. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, olha só, ele usou o singular no lugar do plural. Lembra que recurso estilístico é esse aqui? Usar o singular no lugar do plural. Quando o português chegou, são os europeus. Chegou debaixo de uma bruta chuva, uma referência histórica, a carta do Caminha. Vestiu o índio. Aqui o processo de aculturação. Aqui, aquele erro do português foi esse, foi vestir o índio, foi impor sua cultura europeia ao nativo brasileiro. E aqui, nesse verso curtinho, ele diz aquilo que pensa sobre esse processo de aculturação. Ele diz que pena, que pena isso aconteceu. Quem dera tivesse acontecido o contrário. Quem dera isso não tivesse acontecido. Fosse uma manhã de sol. O índio tinha despido o português. Aqui o Oswaldo está dizendo assim, quem dera o contrário tivesse acontecido. O índio tivesse tirado a roupa do europeu, nós teremos posto a nossa cultura, sobre a deles não recebido mansamente, como recebemos. Então, esses alagamentos estéticos dos versos curtos, dos versos brancos, do prosaico e do nacionalismo são nortes, primários do modernismo aqui. Olha essa pergunta aqui. Qual é a pergunta do nosso texto hoje? O documento de Marinet, de 1909, propõe as referências estéticas do futurismo. Esse texto é chamado de manifesto. Chamado de manifesto. Ele é uma espécie de norte, de bússola, de farol, para aquilo que os modernistas vão seguir. Que valorizam a, os modernistas, influenciados por esse manifesto, fizeram justamente dele o mapa de sua arte. O que diz, parte desse fragmento, que a questão trouxe para nós? Queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e da temeridade. A coragem, a audácia, a rebelião serão elementos essenciais para a nossa poesia. Daí os modernistas, com seu atrivimento estético. A literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono, mas queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo de corrido, o salto mortal, o bofetão e o soco. O modernismo é uma arte agressiva, ele tentou causar, tentou polemizar. Nós afirmamos que a magnificência do mundo enriqueceu-se de uma beleza nova, a beleza da velocidade. Um automóvel de corrida com seu cofre enfeitado com tubos grossos, semelhantes a serpentes de alhos de explosivos. Um automóvel rugidor que parece correr sobre a metrá é mais bonito que a vitória da Samotrace. Nós queremos entoar hinos ao homem que segura o volante, ao homem moderno, contemporâneo, cuja arte ideal atravessa a terra, lançada também numa corrida sobre o circuito de sua órbita. Dentro desse texto tem uma glorificação da modernidade. Por óbvio, olhe para cá, o texto do Marinet que propõe que foi a base do modernismo, propõe as referências estéticas do futurismo, influência maior do modernismo, que valorizam a composição estática. Não, isso representa o passado, a poesia parnasiana. Manutenção de tradições dos modernistas, eles eram opostos a isso. Como dissemos, anarquia, eles não se subordinavam a regras, não tinham limites. Retomada do helenismo, eles rejeitavam o passado. Olhe para cá, onde é que nós temos, Juscelino, aqui, nossa resposta? A inovação tecnológica. O modernismo é a representação da inovação. Por resposta, temos letra B, de Bolota. Finalizando a questão, temos hoje, agora, a presença dela, a diva, a professora Fernanda Castro. Oi, professor Juscelino, com licença, posso ficar aqui no seu lugar? Fique à vontade completamente. Eu tenho um negócio de lado, não sei, daqui eu acho que a aula não vai fluir, entendeu? Daqui eu já não sei o conteúdo, entendeu? Eu venho para cá, ei, uma dica bem aqui, nada a ver com a Enem, deixa eu falar logo, posso, né? Ficou à vontade? Agora é o meu momento. Minha gente, primeira dica, antes de tudo, chega organizado, dia da sua prova. Olha, vai bonito, vai cheiroso. Você estiver assim, arrasado, você vai vencer o seu concorrente ali do lado. ele vai dizer, olha, olha só, dá arrumada toda assim, bonita, cheira, parece que você está, olha, organizado mentalmente. Professora, não estou. Engane a concorrência, entendeu? Você acha que eu estou. Vamos lá, não vou também falar sobre isso. Competências do Enem, vamos dar uma revisada nisso aqui? Ó, trouxe aqui um quadrozinho, que com certeza você já leu, sabe por quê? Porque ela está lá na cartilha do participante. Obrigação sua, meu bebê, lê esta cartilha, então leia, tá? Por favor, deixe de debote, Fernanda, ainda não leio. Acabou aqui o nosso programa, achei chique, nosso programa, meu Deus do céu. Acabou aqui o nosso programa, e aí você já lê a cartilha, tá bom? Competência 1, ela vai trazer, demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Já dei, assim, uma pincelada nisso com o Alex aqui, logo no início do nosso programa, né? E atenção, antes de mais nada, cada competência em 200 pontos, até chegar à nossa nota 1000. Observação sobre a competência 1, você só pode ter dois desvios e uma falha na estrutura sintática, tá certo? Mais do que isso, você já perdeu 40 pontos. Isso tudo, Fernanda, isso tudo. atenção para o uso da crase, para a concordância, uma atenção gigantesca para o uso do verbo corroborar. Pelo amor de Deus, não existe corroborar com, gente, por mais que você tenha essa vontade, este verbo é transitivo direto, meu bebê. Então, só um artigozinho ali já está mais do que maravilhoso. E cuidado, o verbo corroborar significa confirmar, afirmar, e não contribuir. Esse é um, meu Deus, você acha que 90% dos alunos escrevem, corrobora com, por favor. Tranquilo? Competência de número 3, compreender a proposta e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento. Vamos lá para três critérios básicos. Falou de competência 2, falou de abordagem do tema completo, falou de tipo textual, falou de repertório sociocultural. Falou de repertório sociocultural, já lembra que ele tem que ser legitimado, pertinente, produtivo. Fernanda, como é que eu garanto a temática completa? Em todos os parágrafos, meu amor, você vai colocar o tema. Dica de ouro, na introdução você já coloca o tema com as palavrinhas que estão lá, tudo bem? Máximo que você conseguir, tudo bem? Fernanda, já que eu retomo o tema durante todo o texto, você vai colocar ali nos tópicos frasais. Essa é a minha sugestão de coração. obviamente utilizando sinônimos sempre, que isso vai contribuir para a sua competência de número 4, mas já já eu chego lá. Depois, tipo textual, a gente vai fazer quatro parágrafos, introdução, desenvolvimento e conclusão. Muita atenção na explicação, nos exemplos, isso traz a característica argumentativa desse teu texto. Tudo bem? E por fim, mais ou menos importante, os repertórios. Fernanda, o que seria um repertório legitimado? Meu amor é aquele repertório que está dentro de áreas do conhecimento? Arte, filosofia, sociologia, história, dificilmente você vai colocar um repertório que não seja legitimado. Pertinente, aquele que tem relação direta com pelo menos um elemento do tema. A dica aqui é que se você conseguir lembrar de uma obra literária, de uma série, de um filme, você já coloca esse repertório na sua introdução. É uma maneira maravilhosa de começar esse seu texto, tá? E depois nós temos aí o repertório produtivo, que é aquele repertório, diga só, integrado à discussão. Fernanda, quando a gente fala de repertório integrado, o que você quer dizer? Eu quero dizer que sem aquele repertório, a gente não vai conseguir entender o que que tem em cada parágrafo. Por quê? Porque ele é necessário para embasar a nossa argumentação. Quer uma dica maravilhosa? É, você lê o teu desenvolvimento, a tua introdução, como se aquele repertório não estivesse ali. Se você sentir falta dele, falar, ei, fiquei sem entender quando eu li sem meu repertório. Então, isso quer dizer que seu repertório está produtivo. Curtiu essa dica? Eu acho ela assim, ó, Mara. Competência 3 é tudo. Fernanda, quero tudo. Selecionar, organizar, relacionar, interpretar informações, fatos, argumentos e defender o seu ponto de vista. É aqui na Competência 3 que você vai dizer se você pensou antes de escrever, se você tem projeto de texto, se você esquematizou antes de escrever. Eu não posso deixar lacunas na argumentação, eu não posso desenvolver um falso argumento com aquele falso argumento. quando eu acredito que eu expliquei, mas na verdade, eu só repeti tudo que eu disse anteriormente. E aí, você faz muito isso, por favor, pare, tá? Por favor. E, obviamente, a coerência durante o texto inteiro. Aqui, a dica de ouro vai para. Por favor, na sua conclusão, você precisa, obrigatoriamente, trazer soluções para os problemas que você trouxe lá no desenvolvimento. Parece óbvio, mas, às vezes, vocês me perguntam, estou super nervoso, estou super nervosa, porque eu achei que a minha conclusão ficou muito parecida com o meu desenvolvimento. A ideia é que seja isso. Se você vai dizer que, por exemplo, o Estado investe em pouco, não sei, em infraestrutura, você vai pedir exatamente isso na sua conclusão, o maior direcionamento de verba para essa infraestrutura. Então, a gente vai ter, basicamente, essa solução bem voltada ao desenvolvimento. Envolve coerência nesse texto inteiro. Tá bom? Ah! E, na introdução, se você colocou as duas teses, por favor, que elas sejam desenvolvidas. E a ideia é que seja em ordem mesmo, tá? Então, na tese 1, você vai desenvolver no D1 e vai propor, na proposta 1, tese 2, desenvolvimento 2 e proposta 2. A ordem aí, segue aí, como se você fosse, como se você tivesse, é basicamente a organização e você fez esse estudo, esse projeto de texto prévio. Isso que eu queria dizer. Competência de número 4, conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários. Competência de número 4, você não pode errar uma vez sequer. Não vai existir um único conector que você pode colocar de forma inadequada. Tudo bem? Colocou inadequação, menos 40 pontos. é interessante lembrar aqui do uso do onde. Às vezes, vocês têm uma mania terrível. A sociedade onde, puta, não funciona, tá bom? Vamos lembrar do onde, mas voltar na questão de um lugar físico. Então, colocou onde e aí, retomou sociedade ou ideia, seja o que for, já não vai funcionar em menos 40 pontos, tá bom? E observar esses conectores de conclusão, de retomada, os locais indicadinhos. Dica de ouro, lugar de concluir, é sempre no finalzinho dos teus desenvolvimentos e no último parágrafo. Tudo bem? Vamos lá. Competência de número 5, elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Muito interessante, né? Se você fere o direito humano, os direitos humanos, perdão, meu amor, você tem a sua proposta zerada, é muito grave, tá bom? Outro ponto interessantíssimo, aqui, o Enem, ele tem uma característica crucial, sabe o que ele faz? Ele quer que você conte os elementos. Quais são os elementos que eu tenho que colocar? Agente, ação, modo meio, finalidade e detalhamento. Você precisa suprir esses 5 critérios maravilhosos. Minha sugestão, se você conseguir, elabore duas propostas de intervenção, tente fazer com que as duas estejam completas, porque aí você vai ter duas chances de fechar essa nota. Fernanda, mas se eu colocar uma completa, valeu? Se ela estiver completinha, com todos os elementos, sim, você garantiu seus 200 pontos. Show! Deu pra dar uma revisada nessas competências? Pois vamos lá. Possíveis temáticas para a redação Enem 2024. Eu sei que você estava esperando, ansioso por este momento, mas eu vou te entregar. E eu vou te entregar, na verdade, temáticas para a gente pensar em diversos eixos possíveis aqui. Antes de mais nada, eu preciso dizer para você, não, adivinhar um tema não é uma preocupação minha. A minha preocupação é preparar os meus alunos para todo e qualquer tema. A minha preocupação é ensiná-los a pensar de fato como eu vou interpretar um texto motivador, como o meu projeto de texto vai ser elaborado. Muito melhor do que tentar adivinhar tema, eu preparo todos vocês para quê? Para escrever sobre qualquer um que surgir. O Enem é uma caixinha de surpresas. Falei isso lá no início quando em 2023 eu não esperava mais ali o comando de desafios e o Enem trouxe novamente. Eu fiquei, meu Deus, de novo desafios. É isso. A gente não está preparado para nada. Bom? Então tá. A educação e a inclusão digital. A aceleração da digitalização no ensino, os desafios da inclusão no acesso à educação tecnológica podem ser abordados especialmente após a pandemia. É interessante a gente trazer essa questão da aceleração da digitalização e os desafios na inclusão no acesso e eu penso nesse desafio de inclusão principalmente no público do idoso. Então eu consigo falar aí de tecnologia idoso. Como interfere essa exclusão digital dentro deste público? Então é uma aposta. Acho que eu vou falar de uma das minhas apostas. Acho que pode ser assim. Não trabalhando somente a questão da educação, mas eu posso dizer que eu tenho uma aceleração no ensino. Quando você fala disso, quem são essas pessoas que não fazem parte desta inclusão? Eu posso falar dos indivíduos também com baixo poder aquisitivo e eu estou falando porque também da desigualdade social. Então é isso. Pensou em inclusão digital? Pensou em trabalhar isso com o público idoso? Isso vai interferir inclusive no mercado de trabalho deste público? Sabendo de uma sociedade que envelhece. Então sim, esse é um problema muito, muito, importante e cabe sim aí para o Enem cobrar. Beleza? Saúde pública e ações governamentais. Discussões sobre o Sistema Único de Saúde isso pode vir como um ponto positivo e você fala sim de como o SUS é importante. O problema são os investimentos para de fato efetivar esse atendimento a todos. Os avanços na saúde mental e as políticas de vacinação e prevenção de doenças são extremamente relevantes. Vamos falar aqui da medicina preventiva. Nós já temos esse programa o Programa de Saúde da Família que traz essa assistência mas nós ainda temos uma cultura de medicina curativa. Então trazer esse paralelo é muito interessante tema quente para você. Direito das minorias à luta por igualdade de direitos para grupos marginalizados incluindo questões de gênero, raça, orientação sexual costuma ser ainda uma pauta muito importante. Vamos recortar? Vamos para racismo? Fernanda, acho que racismo está batido. Vamos para educação antirracista? Fernanda, que argumento eu posso trabalhar dentro desse recorte? Meu amor, a gente pode sim apresentar novamente a ideia de contexto histórico. Você que é meu aluno sabe que sim, a raiz do problema no contexto histórico entra como um argumento possível para várias temáticas. Nessa não seria diferente. E aí, tema bom se caísse, viu? Mudanças climáticas e políticas públicas e políticas públicas. Eu sei que você estava esperando por isso. E aí sim, você vai exemplificar as queimadas, sim, você vai falar sobre a importância do meio ambiente, sim, você vai discutir aquecimento global. Vamos fazer isso? Vamos dar uma lida nessas temáticas que eu estou trabalhando? Fernanda, tem uma dica boa? Tenho sim. Tente ver artigos de opinião voltados a essas temáticas que eu estou trabalhando para vocês, que eu estou apresentando para vocês. Bom? trabalho e economia em tempos de crise. Aqui, para falar de trabalho, eu falaria de inteligência artificial. Ela, a linda, a maravilhosa, que sim, traz várias inovações, mas sim, traz algumas consequências assim, perigosas, que é justamente o que, o que, o que? O impacto da automação. E aí nós temos outros empregos surgindo e nós não temos ainda uma sociedade preparada para de fato atender a essas demandas. Fora a tecnologia aí, começando a substituir em números empregos. Gosto desses recortes, tá? Então, não é só inteligência artificial. Eu vou falar do processo de automação e das consequências no mercado de trabalho. Tirando um pouquinho disso, dessas questões aqui, leiam sobre violência infantil. Fernanda, violência infantil se nós temos uma lei de parentalidade positiva este ano. Parentalidade positiva, sim, é um incentivo do Estado para quê? Para você criar seu filho com educação positiva. Ei, Fernanda, quentíssimo, adorei. Outro ponto interessante, isso vai exposições acervadas às redes sociais. Isso traz impactos gravíssimos na saúde mental. Quem mais está sofrendo com isso? Crianças e adolescentes. Ei, acho que eu dei uma ajudada, né? Lembrando que nós estamos aqui para adivinhar, mas sim para prepará-los para tudo. Fernanda, se está falando para me preparar, vamos para o que interessa. Análise de texto nota mil ano em 2023. Olha, tirei também esse textinho lá da cartilha do participante, a cartilha que você vai ler terminando aqui o nosso programa. Está lembrado disso? Tenho certeza que está. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Por mais que tenha aparecido desafios, que é um recorte mais tranquilo, eu tenho desafio para enfrentar a invisibilidade. Quando eu falo de invisibilidade, isso já é um tema negativo. Essa invisibilidade, ela já é uma consequência. Quais as ideias que a gente poderia trabalhar? Contexto histórico. Por quê? Estou falando de minoria. Falou de minoria, contexto histórico justificaria. Vou trazer isso nesse texto, que foi justamente o que eu havia pensado. O Estado conseguiria trazer isso também sem dúvida alguma. Quais as políticas públicas estão sendo realizadas para atender essas minorias? Vamos ver isso agora. Olha só. Ele vai começar aqui, interessante observar a estrutura da introdução. A minha introdução, ela precisa ter um repertório sociocultural, eu preciso ter o tema completo e eu preciso ter as minhas teses, que serão discutidas durante o texto inteiro. A filósofa contemporânea Funaringen constata, por meio do conceito denominado banalidade do mal, Fernanda, achei banalidade do mal muito, todo mundo usa. Tem problema? Claro que não. O problema é você utilizar de forma que não seja produtiva. A tendência existente da sociedade, no que tange à naturalização das mazelas presentes. Então, eu naturalizei a mazela. Que mazela é essa? A invisibilidade dessa mulher no trabalho de cuidado. Nessa vertente, a cada ponto eu chamei um conector, percebe-se que, na realidade, a proposição teórica mencionada se torna evidente. Ei, eu normalizei um problema, isso acontece no Brasil, sobretudo quando são considerados os entraves para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pelas mulheres. Ei, eu naturalizei o tema. Fernanda, que dica maravilhosa esse final também, Fernanda B. Se preocupa com essa abordagem climática toda na sua introdução. Com efeito, vão ser analisados os principais intensificadores. O machismo estrutural, tese 1 vai para a D1 e a omissão estatal, tese 2, vou trabalhar em desenvolvimento 2. Repertório, tema e tese. Show! Diante desse cenário, observe que eu tenho sempre um elemento SS aqui, D1, D2, em conclusão. Porque eu tenho uma ideia de que algo foi dito anteriormente. Chama o tópico frasal. A persistência de um ideário preconceituoso, que eu falei de machismo, contra o público feminino, ei, tema, potencializa a desvalorização de atividades relacionadas ao cuidado. Tema, tese, logo no tópico frasal. Nesse viés, ele vai citar o período colonial, já falei para você que aqui é dica, minoria, ei, contexto histórico justifica? Fernanda disse que sim, vou já procurar. Quer mais outra dica? Vê se no período colonial não tinha nada parecido. Seu SL, primeiro contexto histórico você vai buscar. Texto do Otamil dizendo que eu estava certa. Houve a estruturação da família em valores patriarcais, de modo a ver a restrição do papel social. Ei, o que aconteceu lá perpetua aqui, é tudo que estava lá de ruim, perpetua. No entanto, apesar do lapso temporal, por favor, duas retomadas, no entanto, apesar do lapso temporal, um e outro. Tais convenções ainda estão presentes no território nacional. Haja vista que, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as mulheres se dedicaram mais do que o dobro de horas semanais em 2019 em comparação aos homens. percebam o que o dado faz? O dado prova o que eu disse. O que eu estou dizendo? Que eu continuo com a invisibilidade dessa mulher desde o período colonial. Fernanda, ela chegou com esse dado, meu amor, ela tirou o texto motivador. Fernanda, e pode, pode, desde que você apresente um repertório sociocultural todo o seu antes. Aí sim, sabe para que o texto motivador vai ser utilizado? Ele vai ser utilizado para exemplificar, para provar, nunca como repertório base. O que é o repertório base? O repertório principal. Ele vai ser utilizado como contribuição de argumentação. Se ele faz isso, aí eu digo, massa. em comparação aos homens, a tarefa de cuidado. Ela diz, ei, aconteceu no passado, provei o que está acontecendo no presente, vou jogar a roça assim. Atividades desse tipo que incluem o trabalho com crianças, idosas e pessoas com deficiência, exemplifica que trabalha aí. Sabe por quê? Porque muitas pessoas recortaram como se fosse somente o serviço ali daquela mulher do lar, serviço doméstico, não tem outros cuidadores. Exemplo apresentado, texto motivador. texto notamil, que é notamil, utiliza o texto motivador a seu favor. Assim como as demandas domésticas, cinco mais domésticas, não sou ela. São comumente vistas como obrigação feminina. De onde é que vem essa mentalidade? Período colonial. Lindo isso, aqui é lindo. Mas, lamentavelmente, recebe um grau inferior de reconhecimento e de importância. Isso se torna ainda mais claro, quer dizer, de novo, eu quero te provar que isso é problema. Pelo fato de muitas tarefas dessa natureza serem mal pagas ou não remuneradas, o que é extremamente preocupante em um país como o Brasil, o qual apresenta em sua Constituição o direito à dignidade laboral. Fernanda, por que Constituição no final? Tem alguma coisa a ver? Tem, porque ela está falando que eu não tenho um trabalho honrado no sentido de dignidade apresentado pelo Estado. O Estado não faz e serve ser digno. Aí, eu estou oferindo a Constituição. Isso já está, mas um pouco perigoso, mas ela trouxe a linha de raciocínio aqui, bem bonitinho. Ó, nós temos o D2 e você vai ficar com esse material e vai dar uma linda e agora eu vou para a minha proposta 1 para você fazer o paralelo. Tranquilidade? Portanto, fazem-se urgentes medidas de enfrentamento aos impasses da temática supracitada. Minha sugestão, eu não gosto de temática supracitada, não. Coloque o tema. Viva o seu momento, coloque o tema. Lembre-se de que você pode tangenciar ou ainda fugir do tema dentro da proposta de intervenção, dentro da confusão. Isso é grave. Proposta de intervenção é analisada quase que sozinha. Por favor. Assim, o Ministério do Trabalho e Emprego devem realizar um registro das principais áreas com presença do trabalho de cuidado. Tal iniciativa será efetivada por intermédio de profissionais do IBGE, porque eu disse que o IBGE que estava fazendo isso lá no D1. Os quais, em parceria com o Executivo, irão às residências onde as mulheres exercem suas atividades e organizarão um auxílio financeiro para ajudá-las. O ano D2, ele trouxe justamente o que o Estado não estava fazendo. Então, aqui ele diz exatamente o que o Estado deve fazer. Aí ele traz, isso poderá proporcionar melhores perspectivas de vida para o público feminino, de maneira a fragilizar o quê? O machismo e ampliar a igualdade. Porque machismo foi o meu problema no D1 e eu falei que eu não tinha dignidade, que eu havia aí uma disparidade, então não havia igualdade. Para contar, agente, ação, modo meio, detalhamento de modo meio e aqui eu ainda trago a finalidade. Minha sugestão, a gente pode também trazer duas propostas ao invés de uma para a gente ter duas chances de fechar essa nota. Mas aqui está bem tranquilo e bem explicado. Espero que você lê esse texto inteiro, analise causa, exemplo e consequência, porque sim, ele é um bom exemplo para você. se espelhar. Curtiram a dica? É isso. Fernandinha, agora eu entendi, mas não foi a redação não. Sabe por que eu entendi, galera? Eu entendi porque é que nós tivemos mais de 450 notas acima de 900 no ano passado. Na verdade, é praticamente todos os alunos que fizeram o seu curso, o curso de redação avançada junto com a AGU, lá no CPC, no Serve CPC isoladas. Galera, só a lembrancinha antes da gente ir para os comerciais. Agora, dias 30 e dia 6, 30 de outubro, 6 de novembro, é Ninho on Fire, aqui em Teresina, lá no Espaço Serve. Você estará lá junto com a AGU, o Alex Romero estará junto com o Juscelino e também o Thiago Silva. Eu estarei junto com o Wagner José e o Dimas. Então, é uma equipe fantástica de natureza, de matemática, de humana, de todo mundo, tá bom? E no dia 28, agora, segunda-feira, depois da manhã, lá na nossa terra, Parnaíba, o E-mail Fire Parnaíba. E lembrando, é um oferecimento do Serve Colégio para a cidade de Parnaíba que vai ser um evento gratuito. Isso, eu sou de Parnaíba, certo, gente? Estou bem feliz. Inclusive, posso falar uma coisa rapidão? Pode. Pai, mãe, beijo. Estou me assistindo de Parnaíba. Ele sempre quis fazer isso, chefe. E você estava doida para ir lá, né? Sim, eu quero, viu? Ainda voltarei ali para dar uma aula pelo Sérgio CPC. Com certeza. Galera, agora vai ao banheiro, vai tomar uma água e daqui a pouco a gente vai voltar com um momento crucial. É o momento do bate-papo com os professores. Nós vamos tirar dúvidas, vamos dar dicas, bizus. E também, uma novidade, Fernanda, nós vamos trazer a dica de quem tirou mil. A aluna Vitória Castro, nossa ex-aluna, hoje metora, hoje monitora e hoje também professora do nosso colégio. Ela vai dar dicas sobre como tirar mil em redação. A gente volta já. Show! Ah, peraí, 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 Fernanda. O professor Alex Romero pediu para vocês de casa fazerem essa questão do desafio aqui, ó. Está no material, tá bom? Está aqui a questão, está aqui o anunciado. Por favor, comece pelo anunciado e depois do intervalo o gabarito e comentário do professor Alex Romero. Fala, galera, estamos de volta com o programa Vá, Vem, Neném, último bloco. E agora, antes da gente começar o nosso bate-papo com os professores, tem a resolução da questão desafio, Alex. Muito bem, você viu um poema belíssimo do modernista Mário Faltino, mas ó, tem um esquemazinho das funções, porque desde 2009 nunca falhou. Todas as edições do Enem tivemos funções da linguagem. Quero chamar... Duas, quase duas, sempre. Duas, duas, né? Emissor, foco na primeira pessoa, que o pessoal confunde, não é falar de amor, de sentimento, não. É ter o elemento da minha pessoa, o pronome pessoal, o verbo conjugado na primeira pessoa. Quando é a segunda pessoa o foco, tu, você, observar os verbos imperativos, isso é muito comum em propagandas, eu tenho a função apelativa ou conativa. Gosto da palavra tentativa de persuasão. Persuasão, persuadir, convencer. Eu tenho o foco no canal. E aí, beleza, tudo bem? Tranquilo, vai bem no Enem com a gente. Tá escutando bem? Tá vendo direitinho? Isso é teste do canal. Função fática em textos normalmente escritos, verbais, melhor dizendo, tem lá outra versão pra te ajudar. Mensagem. Aí o pessoal vê função poética, você pensa que, ah, eu tenho que ser poema, né? Não. Agora, todo poema tem função poética, mas não é só em poema que tem função poética. Uma imagem, por exemplo, a imagem é pra chamar de ser pra mensagem, um reforço, você bota um itálico num texto, por exemplo, é pra chamar. A forma como o texto é trabalhado também tem... E só um detalhe, um detalhe, cuidado, porque um texto pode ter mais de uma função. Normalmente tem, mas é por isso que o Enem gosta de colocar falando predominante. Predominante. Ou predominante. Ou então ele diz, ó, é função tal, mas também é tal. Por quê? Aí vem os modelos de questões, pode perguntar qual é a função, dizer qual é a função e por que é a função, citar que tem uma função pra você observar a outra predominante. na função referencial, acho invocado o negócio, cara, porque quando a gente fala de ligar o elemento da comunicação com a função da linguagem, muitos alunos, eles percebem, ah, o emissor é função emotiva, o canal é função tal, mas quando vai pra função referencial, a gente só lembra do elemento referente. Não é só isso. Gostei que você botou aqui, contexto. Contexto também é elemento da comunicação da função referencial. E muitos confundem mensagem, pensa que a mensagem é referencial. Isso aqui é o contexto da mensagem, aqui é a própria mensagem em si. Então aqui, é o quê? Texto informativo, é a questão da... Quase sempre vem com a notícia lá, né? Já fica desconfiado. Viu a notícia, já fica desconfiado. Viu a notícia, confusão da linguagem, desconfiado, terceira pessoa, impessoal, etc. E a outra mais, se aqui é a primeira colocada, no Enem é disparada, a segunda é a metalinguística. Porque você, por exemplo, a aula de redação que você acabou de assistir, meu Deus, é uma aula metalinguística, porque ela fala o código da redação, explicou tudo para você. Aliás, a nossa área de linguagens, nós somos naturalmente metalinguísticos. É o verbete do sonário, por exemplo. Explicar as coisas, não tem como. E o conceito da própria ideia de idioma. O que eu tenho aqui nessa questão? Não dá para enunciar? Já está sendo dito que é metalinguagem. Isso é o modelo de questão, tá? Você pode perguntar a função ou dizer a função. Já está dito que esse poema é um prefácio e que ele é metalinguístico. Por quê? Como? Você vai ver que o autor, ao falar que isso que ele vai estar falando aqui, o soneto, o soneto inglês em 14 versos consecutivos, todos os assuntos que ele está trabalhando aqui estão lá no prefácio. Ele está anunciando, explicando que você vai ler o livro O Homem em Sua Hora, cujo poema chama-se Prefácio e terão esses temas aqui abordados. Aí, meu amigo, você vai lá para a letra E apresenta metaforicamente concepções sobre a criação literária que estarão na presença do livro. E aí, vamos lá para os gêneros de novo? O que é que é um prefácio de um livro? É um gênero no qual eu anuncio o que vai estar no livro. Como você faz para alguém escrever o prefácio, não é, de um desenho do livro seu? A minha pergunta é, você acertou? Olha aí, hein? Se tiver acertado, ótimo. Se não tiver... Lembrar que tem função poética, né? Porque é um poema. Com certeza. Mas o enunciado já está muito claro. O que é saber é da metalinguagem. Beleza, galera? Habilidade... Tranquilo? Dezenove. E para falar um pouquinho de habilidades, Alex, eu queria lhe convidar junto com a Fernandinha e com o Juscelino para um bate-papo. Pode ser? Vamos lá. Bora sentar aqui. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Alex, a primeira pergunta que eu quero fazer é justamente para você que é o rei delas. Você sabe, competências e habilidades. Cara, eu... Só comento que eu tenho dois filhos. Um chama-se competência, o outro chama-se habilidade. E o irmão, que sou eu, porque eu aprendi com você a dar realmente valor a isso. Não porque os alunos devam estar a partir das competências e habilidades, mas é importante que eles conheçam. Eu queria que você falasse para a galera que está em casa, sobretudo para quem não conhece sobre isso, o que são essas competências, o que são essas habilidades, a importância nesse processo de ensino e aprendizado. Por exemplo, agora há pouco eu vou pegar a última questão, o desafio. A habilidade dezenove é muito explícita. você observar a predominância da função da linguagem. Quando você dá uma olhada nas habilidades, você vai olhar para os verbos que denotam a ação, os verbos do infinitivo. Então, quem está elaborando a questão, está elaborando a questão pensando naquela perspectiva de resposta, como se fosse ali o meu objetivo, que a gente chama de processo de ensino e aprendizagem, muito bonito lá na licenciatura. É nesse caso. Então, dá uma passada lá para olhar, você vai entender um pouco sobre quem pensou a questão na hora de fazer o comando. O comando da questão sai da habilidade, que é ali que eu quero que você encontre a resposta. Então, isso vai para as nove. Só citando que a nossa fala hoje, falamos sobre gêneros textuais. E lembrar que na língua estrangeira, a competência número dois, tem lá três habilidades, elas também, tá? Elas também usam os verbos normais como termos de competência e usam os gêneros. Só que vai estar na língua estrangeira ou no inglês ou no espanhol. Você vai ter lá um poema com a língua inglesa ou um poema espanhol, um infográfico com a língua inglesa, um infográfico com a língua espanhola, uma tirinha, uma chave. São exatamente os mesmos gêneros que vão mudar, obviamente, o idioma em si. Mas a proposta é a mesma. E lá também cai a interpretação, lá tem elementos de cultura, lá também tem a ideia de variações linguísticas, só que na língua, obviamente, estrangeira que foi citada. Puxando aqui para o meu amigo Juscelino, na competência cinco, quando eu lhe conheci, eu lhe conheci como professor de literatura, que hoje é a competência cinco. O que é que você pode falar para o aluno sobre a competência cinco, Juscelino? Perfeito. A competência cinco, como o Alec disse, a matriz de referência é um mapa, que na verdade é um ótimo, uma bússola. A gente tem que se orientar para ela. Na verdade, como a gente acabou de dizer aqui, você não vai tirar ali da competência o conteúdo da sala de aula, mas ela te aponta o caminho a ser seguida, a ter traçado. Ela faz um recorte, é para isso que serve a competência. Tem algumas complicadas. O aluno, eu pego a unha número nove, elas são muito parecidas e o aluno tem uma dificuldade de fazer uma superação. Tem que estar com um equipe profissional antenado com as competências para fazer essa superação. Professor, as novas tecnologias e a aplicação delas, tem a diferença entre um e outra com relação à competência número cinco, a de literatura? Lá diz explicitamente que não só as obras literárias, mas para referência ao contexto. A quiz é explícita. Exatamente. Então, o aluno tem que não só ter uma noção de história, de posicionamento da obra literária em relação ao seu tempo, porque é uma fotografia a obra literária daquele momento histórico e se ele tem que fazer bem essa relação, sem dúvida. E a 16, ela também é explícita, trabalha com as concepções e procedimentos de construção do texto literário, vai entrar os gêneros, por exemplo, ou como é que eu construo, como é que eu procedimento como poeta para trabalhar os elementos simbolistas na obra do Cruz e Souza. Então, as competências, as habilidades, 15, 16, elas aparecem no próprio enunciado, o enunciado já faz a habilidade, digamos assim. E só lembrando, eu estou lembrando aqui da 15, que ano passado teve uma questão envolvendo o JJ Veiga, o modernista terceira fase, em que ele colocava, considerando o texto literário, esse livro publicado nos anos 70, durante o regime, ou seja, você não vai interpretar o texto explicitado. Ele quer que você diga, essa obra foi recebida como naquele contexto? Está em condições de recepção e produção no contexto. Por isso que é de falar para a lei de vez em quando as habilidades. A gente fala de competenciabilidade na prova de linguagem, mas lembrando que há competenciabilidade em todas as áreas. São 30 habilidades para cada 4 horas, o que muda a qualidade de competência. Linguagens é a que tem mais, tem 9. Agora, interessante, Fernandinho, que na redação a gente não... Pelo menos a gente fala assim, não são 9 habilidades, na redação são 5, não é isso? 5. 5 competentes. competência, desculpa, você acha que tem alguma, entre aspas, pior? Eu acho. Eu acho. Eu digo, ó, que para mim, e vou chocar, todo mundo, todo mundo lembra, mas a competência 1 é a pior. Na minha opinião, competência de número 3. E digo mais, acredito que este ano nós teremos aí um rigor um pouco maior para com essa competência, sabe por quê? porque ano passado nós tivemos, eu falei bem, 60 notas mil. Houve uma discrepância muito grande. E se você observa, eu até falei aqui, eu usarei até 880 pontos em alguns textos nota mil. Isso porque o desenvolvimento, ele não estava de fato consolidado. O que a gente espera de um argumento consolidado? Causa, exemplo, consequência, de que forma lá na proposta de intervenção havia esse diálogo com o desenvolvimento. então faltou bastante. Então a competência 3, organização de projeto de texto, foi interessantíssimo, importantíssimo, o aluno esquematizar previamente tudo que ele vai escrever para não deixar lacunas. Então sim, por mais que a gente veja que o quadro de competências, ele traz aquela questão de trazer mais objetivo, a correção. É para quem vai corrigir, na verdade. É para a gente que escreve. Isso, é para quem for corrigir. Querendo ou não, a competência 3, mesmo a gente tentando amarrar, ela não deixa de ser subjetiva, ela não deixa de ser essa leitura. Então sim, a competência 3, se você não se preocupar e além do que, muita gente, ai meu Deus, é só a estrutura. Não é. É a discussão, é o pensar, é a progressão do texto, é a coerência. Então assim, gente, competência 3, este ano, eu acredito que vem com mais rigor. Então, por favor, se prepare, esteja com sua com suas leituras um dia, e aí vai se acessar. Fernanda, você falou assim, que teve nota 1.000 que você daria 880. Dúvida. Agora vamos fazer o inverso. Tem nota 900 que você daria 1.000? Sem dúvida alguma. E eu vou confessar que, infelizmente, foi com... Não fale o nome. Não, Deus me livre. Eu já tive, assim, alguns alunos, confesso. E aí, querendo ou não, a gente tem uma expectativa, né, de algumas notas, a gente sabe, a gente conhece, nós conhecemos os nossos alunos. Nós conhecemos. E eu na expectativa daquele 900, 960, 980, no mínimo. E aí, esse aluno chegou com 900. Não estou dizendo que 900 é ruim. Gente, claro que não. Mas para aquele aluno, foi muito injusto. Foi. E aí, eu olho e vejo algumas notas 1.000. Gente, não tem uma justificativa que valha nem o 960 quem dirá o 1.000. Tem a subjetividade do corretor. Isso, aí a gente brinca, é a subjetividade do corretor. E aí, a gente ainda brinca que isso pode ser na competência de número, 3. Por isso, a minha preocupação. Interessante que você falou que para você a competência mais dificultosa é a 3. Na nossa área aqui, mais de linguagens, não existe aquela que é mais difícil ou mais fácil, mas tem aquela que tende. Eu acredito, Alex, que a que tende a ser a mais fácil é a habilidade 21. Por quê? A propaganda social. É, porque quando você faz uma propaganda, ela já é respondida. Quando você faz uma propaganda, você quer. A propaganda já é respondida. Eu queria somente ter um pouco na redação. Tem, tem. vou já dar o spoiler. 4 é 5. 4 é a literatura nessa ordem. Você falou aqui da subjetividade em relação a 900. E a mesma coisa quando a gente recebe alunos de linguagem. Professor, fui muito mal a linguagem, só fiquei com 600 e pouco, 700 e pouco. Eu falei, nunca diga isso, porque você não tem parando para comparar. Eu teria que estar vendo os outros. Na verdade, ano passado, por exemplo, em linguagens, quem ficou acima de 700 só foi 2% dos alunos. Será que a pessoa foi ruim? Eu acho que é isso. A régua da redação ficou na situação de que 900 ficou praticamente uma obrigação sem ser mais de 900. Ano passado, você vai lembrar, o próprio Enem divulgou, foi um ano com a maior quantidade de 980 da história do Enem. Isso mostra que a galera está o quê? Está subindo o sarrafo, como a gente chama a régua. Então, tipo assim, 900 passou a ser meio que ruim quando eu comparo com a galera que está disputando o curso mais concorrido. Isso é verdade. Então, assim, por isso que você tem que buscar realmente a excelência nesse caso. Outra coisa importante é que, às vezes, o aluno nos procura, e é claro, eles têm que procurar a gente porque a gente é quem está com ele o ano todo, querendo que a gente faça alguma coisa. Nós não temos como ter recurso. O Enem, ao contrário de outros vestibulares e concursos que permitem você ter um tempo para você entrar com algum tipo de representação, o Enem não tem isso. Eu até brinco, o Enem é a prova mais democrática que existe e, nesse momento, ela é a mais ditatorial. Porque ela não dá opção para você falar, para você reclamar. É lógico que tem muita questão e aí eu digo para vocês, eu acho que não tem parede. É em linguagens que dá mais problema. Porque o viés da prova é interpretativo. Em texto literário, você pode observar uma coisa e ouvir outra. Caetano Veloso, que eu disse. O povo Caetano não acordou da resposta dele lá. A gente tem isso, gente, mas, no geral, a prova tem já um certo caminho. Agora, eu falei das mais difíceis, quatro e cinco. Elas são as mais difíceis que você estuda. Uma habilidade. Uma habilidade mais difícil eu acho que é a habilidade número doze. A doze. Reconhecer o papel da arte literária no contexto. O aluno tem que ter uma noção de linha do tempo. Essa me pegaria. Essa é a mais difícil. Estatisticamente, é a mais difícil. E aí tem que notar as de artes, como eu falei para vocês, raramente tem questão de arte fácil. Maramente. Agora, arte e literatura pode até ser mais difícil, mas aí eu vou para a redação agora. Usar como repertório cultural é muito importante. você usar uma obra artística, usar um texto literário, usar uma argumentação, passa, passa, pode até não ser, mas passa a impressão para o corretor de que a pessoa... De língua portuguesa. O cara aqui leu, o cara aqui sabe. Não é isso, Fernando? Na redação, como é que você trabalha em sala de aula, tem isso, não é? Alex, eu acho muito interessante essa questão. Sabe por quê? Às vezes, às vezes, vamos começar com literatura, essa é a certeza que vai ter uma cara legal, aquela coisa... Você sabe utilizar? Para não colocar a informação errada. Isso, também tem isso. E aí eu vou chamar a atenção a alguns repertórios que a gente já... Gente, já está bom. Nada conta quem sou eu, Deus me livre. Mas tinha uma pedra no meio do caminho. Não, não, não. No meio do caminho tinha uma pedra. Meu amor é a pessoa, a pedra é a invisibilidade do trabalho, cuidar da mulher. Mas Drummond, eu estava pensando assim. E aí eu fico brincando com eles. Então, assim, forçar demais, aí já fica um repertório que fica desgastado. Agora, sim, você lê, tem uma obra literária que você se identificou na hora. Porque, assim, eu sempre falo assim, vamos levar um repertório que a gente consiga trabalhar com diversas temáticas, porque a gente tem que ser inteligente e prático nessa hora. Com certeza. Praticidade é tudo. Praticidade é tudo. Mas, se na hora você vê um tema e você, poxa, sem filme, sem uma série, sem uma obra literária... Notou que eu li. Vamos colocar na introdução, porque, sim, tem uma cara diferente. Agora, literatura, aqueles batidos que você só fica com aquela coisa maçante, aí eu já não acho nem inteligente e nem bacana. Entendi. Entendeu? O Racha, não. O Solino, deixa eu fazer uma pergunta, porque na hora que você estava fazendo a sua questão ali, a gente comentando, eu achei muito interessante quando você falou das habilidades 25, 26 e 27, porque o Enem, querendo ou não, ele valoriza muito a questão da variação linguística. Com certeza, no combate ao preconceito linguístico. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa competência, que é a competência de número oito. Perfeito. A primeira distinção, a gente começa sempre em sala de aula, é fazendo essa superação de erro e inadequação. A primeira quebra do preconceito linguístico é o aluno saber que há o adequado e o inadequado. A prova traz muitas questões. A habilidade 26 é só isso. Ele traz justamente o indivíduo numa situação formal, usando uma linguagem informal. Ou o inverso, perguntando qual é o efeito de humor. Lembre-se de uma questão demais do cara terminando um namoro escrevendo como se fosse uma petição. Uma petição. O efeito de humor está onde? Justamente nesse desligamento. Se o aluno tem essa noção textual também. Claro, você não vai de terno para a praia. Se o terno está certo, a praia está certa. Está errado? Não. Está inadequado. Então, quando ele traz a letra do Luiz Gonzaga, perceba que perderia toda a identidade se ele dissesse quando olhei a terra dentro. Aquele quando olhei é justamente a indivídua norma padrão. É a produção da pala local. Exato. Para dar identidade, verossimilhança. Se você tem essa percepção, isso mostra que você tem maturidade com a língua. E a prova quer saber. A própria competência é comunicativa. E está na habilidade de você identificar o uso no contexto. Ou seja, está bem explicadinha. Você vai identificar por que eu estou usando aquela situação de formalidade ou formalidade, no caso, nessa perspectiva. que é chamada são para letras de rap, viu? Além do patativa, você tem que ver que ali o lírico está falando para a comunidade periférica. Então, tem que usar os termos da periferia. E você pode ter uma dificuldade de compreensão. Não é que está errado. É, mano, está ligado? Os manos estavam lá. Excelente. Não está errado. Interessante. O contexto. Interessante porque a literatura antigamente, antigamente, dependendo porque o Enem mudou muito isso, tinha aquela questão das escolas, literárias, o barroco, o arcadismo, o parnasianismo, bem, bem. A pessoa tinha que saber o autor, quando começou e tal. De Coreia, isso aí. E hoje, tem muita gente que estuda dessa maneira. Qual é o teu aconselhamento em relação a isso? Você deve estudar as características e saber um pouco do autor. Porque, vamos pegar aqui um exemplo bem... Um fragmento, chamamos aqui de Guimarães Roa, falando aqui de liberação linguística, ele é muito usado na questão de liberação linguística. Guimarães Roa, você trabalha com a linguagem de setanejo, com o jagunço lá na rua. É claro que, se você vai ler um texto de Guimarães Rosa, quando você tem alguma informação prévia sobre o autor, das suas características... Está familiarizado. Ou seja, quando você vai para a questão, você vai com mais de... mata pelo anunciado. O enunciado, já sei o que ele quer do Guimarães Rosa aqui. Eu já sei que a clareza do espectro ficou... Eu já sei o que ele quer da clareza do espectro. Eu já sei o que ele quer de Machado de Assis aqui. Então, essa é a perspectiva de estudar o autor e as características. E também, eu aconselho, o Enem não tem obras literárias, mas pode observar que, quando caem os autores mais consagrados, caem também as obras mais conhecidas. Você tem Memórias Postas, você tem Kim Casborba e Dom Casmur do Machado, você tem lá o Macunaíma do Maru de Andrade, você tem esse espectro praticamente, de todas as questões que eu já vi de Clarice, quase sempre foi a obra da estrela. Então, assim, o Guimarães Rosa quase sempre canta o Setão Veredas. Eu até falo, quem vai fazer o Ema, se ligar, que está amando a usão e o miguelinho. O Guimarães Rosa só finalizando. Então, cuidado, que você pode até estudar nessa perspectiva, mas não é o que vai estar lá na prova decorada, não. Mas você saber sobre o autor vai ajudar bastante você a responder a questão interpretativa. É fake ou não é fake aquela história que não pode usar texto motivador na redação, Fernanda? Fake. Na verdade, o que eu quero que você perceba e se atente? Olha, é interessante que você leve os seus repertórios e eu sempre vou indicar os repertórios por tese. Você sabe muito bem disso. E para provar, exemplificar a sua argumentação, sim, você pode utilizar os textos motivadores. Tem gente que negligencia o texto motivador ao ponto de não ler. Eu acho um absurdo, tremendo. Texto motivador, o nome já diz. Motiva. Então, ele apresenta tese, ele apresenta até causas e sempre esses exemplos. Nós temos aí textos verbais, textos não verbais e quando nós interpretamos, a gente consegue construir uma argumentação em cima disso. Quer usar o texto motivador? Certifique-se de que você já trouxe os seus repertórios lá na sua casa. Aí sim, esse exemplo pode ser utilizado tranquilamente. ou seja, não tem preconceito com os textos motivadores. Não tem, ao contrário, ele é o seu melhor amigo. Texto motivador é o amigo do aluno. Alex, existe uma historiezinha que rola aí que a prova de linguagens é só interpretação do texto. Nós sabemos que não é e existem algumas habilidades que exigem que o aluno leve de casa sim o conteúdo. Exemplos, exemplos. Exemplos. A avaliação linguística te alude, que é só isso. E lembrando, lembrando que nós falamos aqui sobre a questão de começar a redação primeiro ou deixar depois rolar a prova e ver os textos, né? Já respondo isso. Durante a prova, você vai ter vários gêneros textuais. Confere. Jornalísticos, poéticos, artísticos. De repente, um desses gêneros traz alguma coisa que alude ao tema. E você pode ter uma informação que quase sempre tem, direto ou indiretamente. É isso que eu falo, que eu me pergunto. Cada um escolhe. Eu começarei a redação depois porque eu teria a oportunidade de ver outras coisas durante a prova. Isso o Jornal do Alguanato impede no começo, eu já fazia ali um levantamento de ideias previamente, deixar ali e depois eu vou desenvolvê-los, né? Tipos textuais. Descritivo, narrativo, dissertativo, expositivo, injutivo, também é importante. E isso não é interpretação, não. E esse nome injutivo... Injutivo é estranho, né? É destrução. Imagina você abrir um... Acabou de receber um produto novo, tá? O próprio Enem tem um passo a passo entre... Olha, essa semana é para acessar a prova. Você vai estar no Gov, botar a sua senha, alguém explicando isso. É um tutorial. Tutorial é injutivo, é passo a passo, é instrutivo. Beleza? Tudo bem? Outra coisa importante, tem umas aulaszinhas que você pode assistir de última hora. Eu tenho um canal no YouTube, eu vou divulgar. Pode divulgar, pode. O canal do professor Alex Romero tem aulas divididas por playlists. Tem gêneros, tem tipos, tem literatura, tem artes, tem funções. tem funções da linguagem que estão lá, é óbvio. Na hora. Juscelino? Considerações finais. Olha só, não improvisa. Se você está treinando para fazer sua redação, no começo, você faz no começo. Até agora, ano todo vai mudar a regra. É, se você treinou fazer depois e tomou um fôlego e tal, então, assim, você deve proceder. Eu acho que de literatura não pode faltar alguns conteúdos que eu costumo dizer que são chaves. As figuras de linguagem são chaves, a variação linguística é chave, os gêneros literários também, tipos de discurso não pode faltar aqui. Primeiro, terceira pessoa. O aluno tem que estar amolado com os detalhes que é aí que mora aí. Os gêneros literários, algumas espécies. Eu ficaria ligado muito na crônica, muito no conto, tem muita Clarice Lispector e, óbvio, como você lembrou agora há pouco, se eu vou fazer uma prova sobre futebol, por óbvio, vai estar lá o Pelé, o Messi, o Zico, o Maradona. Vou fazer uma prova de literatura, os clássicos aparecem muito. Aí Machado de Assis, aí Drummond, Clarice Lispector e nessa pegada aí. A vontade era passar o restante do sábado inteiro aqui conversando sobre linguagens e redação. Alex, se despeça aí da galera. Obrigado aí, pessoal, o Bapê e o Enê, essa parceria com o SEV e a TV Cidade Verde nessas últimas semanas a se apegar a esses conteúdos aí, assistir microaulas e não perder o Enem ao Fire. Ah, tá boa. Perfeito. E é dever já uma boa prova, é dever já que os alunos consigam executar aquilo que treinaram, aquilo que foram preparados, muita tranquilidade que vai dar tudo certo. Forte abraço. Fernandinha. É, eu escrevo ou não nesta reta final, nesta semana aí que antecede o Enem? Não. Não escreva, mas revisar por eixo temático, vá ver os assuntos mais comentados, tente elaborar os projetos de texto e veja se você já está com o seu raciocínio já organizadinho. Não é mais momento de ficar produzindo textos e textos na última semana. Artigos de opinião são seus melhores amigos neste momento. No demais, que seja uma prova abençoada, se tranquilize e saiba que na hora é você, Deus e a sua cabeça, tá? Olha, ela é a sua maior concorrente, não tem mais ninguém lá não, tá? um beijo. Que maravilha. Galera, agora vocês vão ficar com as dicas de um aluno da nota mil. E aqui a gente se despede dando tchau pra vocês. Um grande abraço. E amanhã, amanhã, já vamos ter também o Vá Bem no Enem com o quê? Com humanas. Beijo, valeu, galera. Tchau, tchau. E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Victoria Castro, que nota mil na redação do Enem 2019 e fui aluno do Sérgio durante o ensino médio ali inteiro e também o meu cursinho pré-vestibular e hoje eu sou estudante de medicina da UFPE. E vim ali, a gente está aí há uma semana e pouquinho da primeira prova do Enem, né? Que inclusive tem redação e eu vou dar algumas dicas pra vocês sobre esse dia específico, a tão temida prova de redação. Primeira coisa assim que eu quero falar é que não adianta tentar adivinhar o tema. Evitem esse tipo de estratégia porque isso vai aumentar o seu nervosismo. Então, nessa semana aí, antes dessa primeira prova, faça uma revisão dos principais eixos temáticos, educação, meio ambiente, tecnologia, saúde, sociedade, porque aí você vai destacar repertórios, coringas pra cada eixo temático. Então, se cair meio ambiente, eu já sei que eu vou usar esse repertório aqui pra te ajudar ali, né? No seu nervosismo de não saber dar aquele branco, de não saber o que falar. Então, faz essa revisão dos principais eixos temáticos, destaca ali os principais temas e também pega as suas redações mais atuais que foram produzidas e que já estão corrigidas pra você fazer uma revisão desses seus erros e aí você não cometer isso lá na hora da prova. Na hora da prova, o que é mais importante é você ler os textos motivadores minuciosamente com cuidado porque as tuas teses têm que sair dos textos motivadores. Então, faz um projeto de texto, separa as teses, separa os repertórios e depois é que você vai fazer o texto, né? E o que eu recomendo que deu muito certo pra mim é evitar produzir logo de cara, né? Dá um tempo, vai fazer uma prova ali e depois você volta pra fazer o rastro da sua redação. E quando você passar pra prova definitiva, não esquecer de fazer uma revisão, pelo menos ler umas três vezes o seu tema sobre a sua prova definitiva pra não deixar passar esses erros gramaticais que a gente comete muito e perde aí na competência ou. Vá bem no Enem. O oferecimento serve colégio feito por mãos, corações e inteligências.